Vamos dar início então, boa tarde a todos, nós hoje vamos ter a defesa final da dissertação do Rogério da Silva Batista, o título é Downscaling da precipitação diária para subdiária baseada em múltiplos conjuntos de dados usando redes neurais artificiais no Brasil. Os membros da banca sou eu, Rafael Santos, como presidente, doutor Aloncalheiros como orientador, doutor Daniel Vila como membro interno do INPE, doutor Samuel Solcadral como membro externo do Semadem e doutor Álvaro Fazenda como membro externo da Unifesp. Rogério já pode compartilhar a tela, a gente já está vendo a apresentação. O procedimento normal é, Rogério, você tem 45 minutos, um pouco mais, um pouco menos, para fazer a sua defesa. Depois nós passamos a parte de adição numa ordem pré-estabelecida, vou chamando os membros, e no final a deliberação e resultado. Então, obrigado a todos por aceitar o convite. Rogério pode iniciar quando quiser. Bom, pessoal, boa tarde para todos. Meu nome, como o Rafael falou, é Rogério. Eu sou aluno da CAP, também sou tecnologista do INPE, trabalho aqui na divisão de satélite de sistemas meteorológicos em Cachoeira Paulista. O orientador da dissertação foi o doutor Allan Calheiros. O título é o Down Scale da precipitação diária para subdiária, baseado em múltiplos conjuntos de dados, usando redes neurais artificiais. Bom, esse trabalho tem como base a problemática de um outro projeto do doutor Daniel Vila. Eu acredito que vai agregar algum valor no projeto. Bom, nosso país é um país muito grande e ele tem uma grande variedade climática. A gente tem um clima mais seco no Nordeste, um clima mais úmido na região Amazônica, um clima mais frio no Sul. Mas, independente disso, cada região se desenvolveu ali de acordo com as condições da sua região. Mas, quando ela se torna um pouco dependente do equilíbrio desse clima, para manter, por exemplo, a agricultura, manter reservatórios, e quando esse equilíbrio não é assegurado, pode causar grandes prejuízos. A gente tem, por exemplo, a seca, atrapalha a pesca, ou a falta de chuva atrapalha a agropecuária. Enfim, isso não é uma coisa que a gente consegue garantir. Mas, com relação à chuva, a gente sabe, não é preciso ser nenhum especialista, a gente sabe que ela tem um ciclo anual. Ela ocorre com muito mais intensidade, com muito mais frequência no verão e menos ali no inverno, no tempo mais seco. Mas, além do ciclo anual, ela também tem um ciclo diário. Então, em uma grande escala, a gente é possível classificá-la em dois. Sobre o oceano, no caso, a gente tem essa primeira imagem, onde a gente consegue ver as máximas ali no começo do dia e as mínimas no final. Enquanto sobre o continente, a gente tem essas máximas ali no final do dia e as mínimas ali no começo da manhã. Porém, em uma escala menor, a gente tem alguns sistemas locais que acabam influenciando o CDP de cada região. A gente tem aqui, por exemplo, os jatos que sopram ali do Oceano Atlântico. Eles carregam essa umidade da Amazônia, que se chocam ali com a parede da Cordilheira dos Andes e levam essa chuva, essa umidade ali para as regiões centro-oeste, sul e sudeste do país. Bom, mas o que acontece, por exemplo, quando esses sistemas são interrompidos de alguma forma? Bom, a gente tem, por exemplo, a crise hídrica que ocorreu em 2014. Acredito que todo mundo ainda tenha isso fresco na memória. Alguns especialistas aí do INPE, do Semadem, fizeram um estudo onde eles avaliaram que ocorreu um sistema de bloqueio atmosférico ali que atuou durante 45 dias e impediu essa transferência de umidade da Amazônia para as outras regiões. E aí afetou, por exemplo, a quantidade de chuva sobre o sistema cantareiro e outros sistemas aí do país. Bom, esses 45 dias são praticamente metade de um verão. Tem ali uma duração de três meses. Mas o que que... Assim, se você pensar, os modelos de circulação atmosférica também têm muita dificuldade em prever esses sistemas raros, sistemas anômodos, sistemas extremos. Então, nenhum sistema de previsão conseguiu prever que seria dessa forma, que haveria essa seca. Mas, por exemplo, o monitoramento, você poder conhecer no ciclo diurno de cada local, você consegue prever as anomalias e avaliar a persistência dessas anomalias. Então, por exemplo, se soubesse ali o ciclo diurno sobre um sistema cantareiro, por exemplo, você poderia ver que teve uma anomalia no primeiro dia, no segundo, e essa anomalia persistiu. A partir do sétimo, do décimo dia, já poderiam ser tomadas algumas medidas preventivas para economia de água ou prover outra forma de abastecimento. Bom, mas como reproduzir esse ciclo diurno? A gente, para fazer isso, a gente precisaria de uma série longa de dados de precipitação. E uma série confiável. Então, aqui eu numerei quatro sistemas ali, quatro equipamentos utilizados para medir a chuva. A gente tem ali, por exemplo, no primeiro quadrado, uma estação de superfície. E, como o nome diz, ela fica posicionada na superfície, ela recebe a chuva em cima dele, então, com isso, ele consegue medir exatamente o tanto que choveu naquele ponto. Ela seria a medida mais confiável, porém, ela mede apenas de um ponto. E a gente sabe que a chuva tem uma variabilidade muito grande. Então, por exemplo, se eu me afastar desse ponto, alguns metros, eu já posso ter uma chuva completamente diferente. Então, para essa medida, ela ser representativa, eu precisaria de uma distribuição muito alta desse tipo de equipamento no território brasileiro. E aí, uma outra forma de se estimar a chuva, seria aqui, no lado direito, o radar. Ele também é um equipamento que fica em superfície, mas ele não mede a chuva diretamente. Debaixo dessa redoma, tem uma antena, essa antena gira e ela capta, ela emite um sinal eletromagnético na faixa do micro-onda. Esse sinal, ele interage com os objetos ao redor, com a chuva, com as nuvens, e ela ecoa. Essa antena, ela consegue, por exemplo, pelo tempo que o sinal foi até o sinal retornar, ela consegue estimar o local da chuva e pelo tanto de energia que retornou, ela consegue estimar a intensidade. Só que esses equipamentos, eles são muito mais complexos. Essa regressão, ela é muito mais difícil de ser feita do que eu estou falando aqui. E esses equipamentos, eles são equipamentos muito caros. Geralmente, eles são operados pela defesa aérea. E é difícil obter os dados para todo o Brasil, ainda mais uma série longa. Bom, ele já não... Essa antena, ela fica girando, então ele cobre algumas centenas de quilômetros ali. Já os satélites, eles ficam acima da atmosfera, então eu consigo ter uma imagem, uma imagem que cobre praticamente todo o território, todo o Brasil. Porém, com uma resolução um pouco pior. No caso do Góis 16, essa imagem que está aqui é do Góis 16, ele consegue imaginar a Terra com até 2 quilômetros no canal infravermelho. Os satélites, eles vão... Eles possuem sensores, eles capitam a radiança emitida pela Terra. E a partir dessas radianças, é possível fazer uma regressão e obter a precipitação, o valor da precipitação. Aqui no INPE, a gente tem o hidroestimador. Ele é baseado nisso, numa regressão a partir dos dados de infravermelho do Góis. E eu tenho programas, como esse último quadrado, que é o, por exemplo, o GPM, que é um programa dedicado ao monitoramento da precipitação no globo terrestre. E ele inclui não apenas um, mas vários satélites. Satélites que medem tanto o infravermelho como o micro-ondas. Ele também possui calibrações, eles fazem calibrações com clube-ondas, com climatologia. É um programa dedicado a criar a melhor estimativa de precipitação para o globo. Bom, para o nosso caso, para estudar o ciclo diurno, o ideal seria que essas estações de superfície, elas estivessem distribuídas igualmente por todo o território brasileiro e tivessem uma resolução de pelo menos três horas. Mas, como a gente pode ver nessas imagens, a realidade é um pouco diferente. A gente tem, por exemplo, as estações, elas são divididas em dois tipos, as automáticas e as convencionais. As automáticas são aquelas que mandam, que têm a resolução temporal e horária, enquanto as convencionais, elas têm a resolução diária. E você vê que as convencionais, elas têm uma densidade muito maior no nosso país. você possui ali estados completamente preenchidos por estações, enquanto outros com apenas algumas ali. E quando a gente fala em dados pretertos, isso ainda é pior, porque essas tecnologias que as automáticas utilizam hoje, de transferência via satélite, via celular, no passado eram mais difíceis. Então, quando você pega uma série temporal longa, você tem muito mais dados em resolução diária, estações convencionais, do que automáticas. E aí, para poder corrigir um pouco essas falhas dos sistemas de medição, existem algumas técnicas, como, por exemplo, o MERGE, que é realizado pelo CPTEC, onde você tem, por exemplo, as passagens do MERGE. O MERGE é o principal algoritmo de precipitação do programa GPM. Então, você tem a passagem do MERGE e você tem as estações de superfície. O MERGE seria uma fusão entre os dois. Você tem aqui, por exemplo, essas duas imagens, onde houve medidas observadas, elas foram removidas do dado de precipitação por satélite. Além desse ponto, onde teve observação, é removido 24 pontos ao redor do pixel. Então, você tem essa terceira imagem aqui mostrando tudo que foi removido do MERGE. Esse dado, ele é levado para uma tabela e acrescentado os dados observados. E essa tabela, ela é novamente interpolada por uma grade, utilizando uma interpolação ponderada pela distância com as plataformas. com os pluviômetros. E depois, interpolado para suavizar. E você tem uma imagem diária, baseada onde houve observação, aquela medida é baseada na observação, e onde não existe estação de superfície, ela é baseada no produto do MERGE. Bom, e aí entra o nosso problema. A gente quer levar essa correção que é feita no dado diário, Bom, só voltando, esse dado do MERGE, ele existe tanto na resolução diária como na resolução subdiária. Só que na resolução diária, ele é muito mais representativo devido à densidade de estações nessa resolução temporal. Bom, e aí o problema é como levar essa correção que é feita no dado diário também para os dados subdiários. Bom, e aí existem praticamente duas formas de se fazerem isso. É o downscale dinâmico, que é aquele que usa modelos de circulação atmosférica, e aí a gente precisa de um poder computacional muito grande. E temos o downscale estatístico, que usa modelos probabilísticos, que é o caso da nossa rede neural. Bom, e o que seria, como que a rede neural funciona? Bom, a rede neural, num treinamento surprevisionado, eu passo para ela várias amostras rotuladas, né? Por exemplo, aqui eu passei várias imagens de animais e os rótulos dela estão lá. É pato ou não é pato? Aqui eu tenho quatro, mas na verdade seria uma amostra muito maior que essa. E essas amostras, elas passam por um treinamento. A minha rede, ela vai analisar essas imagens e tentar descobrir qual foi o padrão para se chegar a esse valor. No caso aqui, por exemplo, pato e não pato, você olhando, você diria, ah, tem bico, tem pena, tem duas pernas, você faria essa, você teria esse pensamento. Então, a ideia é que a rede também possa avaliar essas questões e chegar no resultado. depois do treinamento, eu vou ter um modelo preditivo. Esse modelo preditivo, quando eu passar uma imagem, por exemplo, sem o rótulo, ela vai conhecer, ela já aprendeu os padrões, ela vai conseguir me informar qual é o rótulo. Bom, olhando assim para uma amostra de pato, não pato, parece que é simples. mas se a gente pegar, por exemplo, cachorro e lobo, você percebe que são dois animais muito parecidos. Às vezes, até a gente, quando olha uma imagem assim, você fica ali na dúvida. Então, por exemplo, isso, a rede neural, ela é capaz de fazer isso aumentando os níveis ali de abstração. Então, por exemplo, eu tenho aqui três camadas de abstração, então, na primeira ele vai ver alguns contornos ali da imagem, na segunda camada ele vai ver alguns detalhes como o focinho, o rabo e tal, e assim por diante. Então, se o meu problema for um problema mais simples, eu vou precisar de poucas camadas, se ele for um problema mais complexo, eu vou precisar de uma rede mais complexa. Bom, a ideia nesse trabalho consistiu basicamente nisso, eu tenho aqui a minha precipitação diária do merge, eu quero levar essas correções que foram feitas para uma escala subdiária. Então, eu utilizei dados observacionais, e então, esses meus dados observacionais, eles têm resolução horária, eu calculei um acumulado para cada três horas, então, a ideia seria eu entrar com o dado diário, a minha rede ela vai procurar padrões ali, abstrair os padrões, e me gerar oito valores de saída, cada um para um horário. Bom, só com isso eu não conseguiria fazer, então, foram acrescentadas outras variáveis meteorológicas para que a rede consiga abstrair os padrões que ela precisa para poder chegar nesses valores. Alguma dessas variáveis que eu acrescentei, que nós acrescentamos, foi a radiação no infravermelho, a precipitação no microondas, de satélite, no caso dos dados de modelo, eu utilizei a umidade relativa, o vento, a direção e magnitude e a coluna de água total. Além disso, as coordenadas geográficas, condição de relevo e o dia juliano. e aí a gente vai ver mais para frente cada uma delas e eu queria, eu deveria ter falado antes, eu acabei me esquecendo, mas eu, parte desse, do resultado desse trabalho foi uma análise exploratória desses dados. Então, no momento em que eu, durante a apresentação, eu adiantei essa parte, então, conforme eu for mostrando os dados, eu também vou mostrar a análise exploratória de cada um. Bom, essas variáveis seriam a minha amostra, cada ponto desse foi colocado numa tabela, então, eu tenho aqui os meus valores de infravermelho, umidade, vento, coluna de água, dia juliano e o meu rótulo, o que eu quero que a minha rede me forneça. Então, após o treinamento, ele vai me dar uma rede neural em que eu possa entrar com essas variáveis e ele vai me dar um resultado parecido com a observação. Esse é o esperado. Bom, para poder fazer isso, a gente precisava dos dados de estações automáticas em escala horária. Então, a gente solicitou ao Inemete, o Inemete forneceu para a gente dados da primeira estação deles, que foi da primeira estação automática que foi instalada em Brasília em março de 2000 até as últimas em 31 de dezembro de 2020. essas estações estão espalhadas por todo o Brasil e inicialmente sem nenhum tratamento elas davam quase 2 milhões e 500 séries diárias. Ou seja, cada uma dessas estações ela tem lá várias medidas diárias, juntando todas daria 2 milhões e 500. mas a maioria delas seriam de dia sem chuva e se a gente treinasse uma rede neural com esse com esse dataset dessa forma a gente poderia ter uma rede neural que ela entregasse sempre dia sem chuva e quando eu avaliasse ela teria um desempenho bom porque a maioria dos meus dados são de dia sem chuva então pra evitar isso e até porque o downscale de zero seria zero então pra evitar isso esses dias sem chuva eles foram removidos e além desses dias sem chuva o Inemete ele nos alertou que que a que às vezes o processo de transferência dos dados poderia falhar ou ocorrer algum ruído e aí a série diária ela teria alguns gaps ali entre eles então todos esses dias onde houve gaps onde houve valores nulos também foram removidos e aí removendo isso sobrou pra gente treinar sobrou pra dissertação 813 mil séries diárias essa em 610 estações essa esse dado ele foi dividido da seguinte forma o ano de 2020 ele foi separado pra poder fazer um teste num período fora do utilizado pra treinar então eu treinei a minha rede com dados de 2000 até 2019 e fiz um teste com dados de 2020 a mesma coisa pra poder validar em locais onde não há estação eu separei o a gente separou o dataset por por estação e aí foi retirado 10% de cada estado então se esse estado tem 10 estações eu tirei uma pra pra validar então no final deu quase 10% pra pra validação o total de 691 estações séries diárias pra treinar 71 mil pra validar e mais 50 no teste fora do período de treinamento e aqui seria uma apresentação dos dados que foram utilizados mais a análise exploratória um dos dados que foi utilizado pra fazer o down scale da precipitação foi a própria precipitação do do Imerge ela é um dado é aquele dado que eu comentei ele usa tanto os sensores de satélite microvermelho de microondas como estações superfície climatologia porém a correlação desse dado com a nossa série observada ela ficou em 0.47 esse dado ele tem 0.1 de resolução espacial e ele é de 30 em 30 minutos esse dado eu a gente acumulou ele a cada 3 horas e inseriu como input na rede 8 valores então eu tenho a minha a minha o meu merge diário mais 8 8 valores subdiários de precipitação além desse também foi calculado uma média decenal uma espécie seria uma climatologia mas didaticamente a climatologia tem 30 anos e a gente o merge ele é feito na escala subdiária a partir de 2010 então a gente criou uma média decenal mensal no caso uma para cada mês e horário uma para cada hora por aqui é possível ver agosto muito mais seco do que dezembro principalmente aqui nos horários 18 e 21 então por exemplo é possível que a rede consiga abstrair essa informação então se ela for fazer o downscale no mês de inverno por exemplo agosto ela vai fazer uma distribuição muito mais uniforme do que em dezembro que ela pode fazer uma distribuição mais ponderada aqui levando em conta essa umidade no final do dia a correlação desse dado com a nossa observação ela foi bem baixa aqui 0.14 ela também tem resolução espacial de 0.1 e temporal de hora em hora também foi acumulado a cada 3 horas total de 9 gigas o dado além desses dois dados eu também entrei com o dado de infravermelho e aí no caso eu não consegui baixar só para a região de interesse na época que eu baixei não havia essa funcionalidade no site de um provedor então acabei baixando para o globo inteiro isso gerou no meu disco quase 6 teras mas esse dado é o que tem a melhor resolução 0.03 graus ou 4 quilômetros e dele eu calculei a gente calculou duas duas variáveis a média a cada 3 horas e a e a variância bom esse dado infravermelho ele ele me dá a temperatura no topo das nuvens quando há nuvens ou a temperatura da superfície então por exemplo a média a cada 3 horas ela vai me dar essa média de temperatura da nuvem então quando for fazer a regressão pela rede neural ela provavelmente pode usar esse valor se a temperatura for muito frio é provável que seja uma nuvem de chuva que é a mesma lógica do hidroestimador e também a gente calculou a variância que seria como que essa temperatura variou ali em 3 horas então por exemplo se houve uma precipitação nessas 3 horas a temperatura provavelmente vai subir um pouco a correlação dessas variáveis com o dado observado por causa da média foi de 0.34 negativo a gente vê aqui a linha baixando e por causa da variância ela foi de 0.12 é além disso a gente também utilizou dados do modelo de reanálise no caso esse seria a pior resolução 0.25 algo em torno ali de 28 km porém ele me dá algumas variáveis que bem interessantes a gente ele tem inúmeras variáveis a gente utilizou algumas no caso a coluna de água total seria o equivalente a água precipitável mais a chuva e aí eu tive essa correlação de 0.16 também calculando a média a cada 3 horas a umidade relativa a gente pegou dados de entre as camadas de 1.000 a 500 HPA de pressão então são onde ficam os principais sistemas precipitantes as principais nuvens de chuva desses níveis foi calculada uma média então eu também a gente pode ver uma certa semelhança entre a coluna de água e a umidade relativa aqui onde ele diz que é mais úmido com aqui onde ele também diz que é mais úmido tem um vórtice aqui que dá para ver o mesmo desenho aqui e também a gente pegou a direção e magnitude do vento em 850 HPA no caso foi o SMWF lá ele disponibiliza as componentes do IV a direção e magnitude foi calculada e depois foi calculada a média a cada 3 horas bom outras variáveis a gente também utilizou como a latitude e longitude porque a gente imagina que o nordeste sendo mais seco o sul e a amazônia mais frio a gente tem ali a possibilidade de usar esses pontos de coordenada como valores para ponderação além disso o relevo e o dia a gente sabe que começo do ano a estação do verão é mais chuvoso e o meio do ano não porém essas variáveis elas me deram uma correlação bem baixa ou praticamente nenhuma de correlação com o dado observado então no modelo inicial de rede neural a gente optou por usar as variáveis que me deu correlação acima de 0.1 não que as outras tenham sido descartáveis a gente só não utilizou no modelo inicial mas no passo seguinte elas foram acrescentadas individualmente para avaliar o comportamento do modelo bom a rede que a gente utilizou dentre as várias disponíveis inclusive a gente poderia não ter usado nenhuma dessas ter feito a nossa ali a gente optou pela rede neural profunda e pela rede neural recorrente se você observar as duas elas são praticamente a mesma porém aqui entre dentro da camada intermediária a gente tem essa recursividade aqui de estados então por exemplo se eu imagino que a minha chuva ela tem uma correlação com o estado da chuva atual tem correlação com o estado anterior se estava chovendo antes provavelmente vai estar chovendo agora alguma coisa assim essa recursividade vai me permitir avaliar isso ela é bem utilizada assim por exemplo em sistemas de tradução se você tem lá por exemplo se você traduzir palavra por palavra você não vai ter uma tradução perfeita porque às vezes aquela palavra ela está relacionada com com o adjetivo utilizado anteriormente então essa recursividade me permite ter uma tradução mais apropriada então da mesma forma às vezes o o vento que não deu uma correlação boa às vezes ele está a chuva ela está relacionada não com o vento que está acontecendo agora mas com um estado anterior do vento ou da temperatura a temperatura caiu e a chuva aumentou alguma coisa desse tipo então essas foram as duas redes escolhidas para a gente fazer o nosso trabalho e no primeiro momento a gente precisou definir os hiperparâmetros alguns deles como os neurônios da camada de entrada foram definidos justamente quando eu defini as variáveis então por exemplo eu tenho ali o vento a umidade direção todos eles já excluindo os que não tiveram uma boa correlação somaram 49 e também os neurônios da camada de saída seriam 8 que seriam os 8 horários subdiários que eu quero a taxa de aprendizado ela foi definida um valor inicial não houve necessidade de mexer nela ela foi suficiente para não cair em um mínimo local os bats eles foram divididos em mini bats de 1512 então por exemplo eu consigo ter até 1350 épocas de treino os neurônios da camada intermediária foram definidos aleatoriamente então por exemplo como eu falei antes eu tenho um problema muito complexo eu precisaria de mais neurônios se eu for por exemplo criar uma rede para distinguir uma árvore de um animal que é um problema mais simples eu provavelmente conseguiria com menos então a gente definiu algumas camadas e depois foi testando aumentando ou reduzindo esse número de camadas a métrica para avaliar o desempenho eu coloquei dois exemplos aqui eu tenho por exemplo se o meu valor observado foi de 20 milímetros aqui às 9 horas e o meu predito foi às 12 horas eu vou ter uma situação aqui onde a minha previsão errou porém ela acabou acertando em outras 6 em outras 6 horas então se eu fizer uma média com erro absoluto por exemplo eu vou somar os meus erros e ele vai me dar um erro bem baixo apesar dele estar bem errado então eu optei pelo erro quadrático ele vai elevar cada um dos meus valores ao quadrado antes de fazer a média então eu vou ter um valor mais significativo para os erros o algoritmo de otimização utilizado foi o ADA e as funções de ativação entre uma camada e outra foi utilizada a sigmoide para poder normalizar os valores que são gerados entre 0 e 1 e na camada de saída foi utilizada a relu já que a precipitação ela tem essa essa natureza ela inicia em 0 até valor maior que 0 então na camada de output foi utilizada a relu aqui está o resultado do treinamento então um deles na verdade foram feitos várias e várias execuções então essa seria a última já com uma parada que após um determinado tempo sem melhora o treinamento ele é interrompido se eu continuasse em alguns casos eu continuei você vê que essa curva não melhora mais então aleatoriamente com os pesos aleatórios o erro começou ali entre 18 e 19 conforme a rede foi treinada o erro foi abaixando então no final eu tive aqui durante o treinamento 9.52 para a rede profunda e 9.57 para a rede recorrente no dataset de teste o erro foi um pouquinho maior e no dataset de validação também um pouquinho maior no caso validação aqueles pontos fora do do com localizações fora do que foi treinado também coloquei aqui o My para a gente observar na verdade a rede ela foi treinada com a métrica erro quadrático mas o My eu coloquei que ele também é amplamente utilizado no caso alguns resultados dessa rede no dataset de validação a gente tem aqui esse gráfico ele é chamado de gráfico radar então eu tenho o zero aqui ao centro quanto menor o polígono melhor o resultado então é possível ver aqui que os maiores erros ocorreram entre 18 e 21 o que também era esperado porque é os horários que ocorrem as maiores chuvas mas a gente consegue ver que as redes neurais elas tiveram um desempenho melhor do que o Imerge o Imerge a gente acabou utilizando para fazer a comparação já que ele é a medida que a NASA utiliza globalmente para a precipitação então é possível ver que as duas RNAs tiveram um comportamento melhor no caso a rede neural profunda ela chegou a ser um pouco melhor do que a recorrente no caso do MAI às 18 horas ali teve uma inversão a rede recorrente foi um pouco melhor no caso do BIAS ela uma subestimou na maior parte do dia no final do dia teve uma inversão no caso onde as chuvas foram mais altas a mesma coisa para a rede neural recorrente ela foi quase que o oposto ela superestimou durante o dia e subestimou no final do dia e teve um e o Merge ele superestimou quase que todo o período com exceção aqui da zero e um pouquinho as 15 no caso dos mesmos erros calculados por região a gente pode ver que para a região nordeste o erro foi um pouco menor isso pode estar associado com a com o tipo de chuva da região nordeste que são chuvas mais amenas e a gente pode ver que novamente as redes neurais elas tiveram um resultado melhor do que o Merge tanto para o MSE como para o MAI nos dois casos a rede neural profunda teve um resultado melhor em todas as regiões as duas redes subestimaram para as regiões porém bem pouco a rede a rede profunda que chegou a encostar no zero determinado para o sul para estações do ano também foi calculado e a gente pode ver que o comportamento foi foi mais mais parecido entre as estações mas ainda dá para ver que no verão foi o pior resultado também associado a chuvas mais intensas nesse período as duas RNAs também tiveram melhor desempenho nesse período nessa variável para as estações enquanto o Merge ele deu erros muito grandes ali acima de 30 acima de 20 as duas redes subestimaram enquanto o Merge superestimou porém menos de 0.1 bem pouquinho e aqui tem uma uma imagem que ela não está na dissertação mas que que depois construindo a apresentação eu achei bem interessante que é a soma dos valores preditos em comparação com o acumulado diário a gente dá para ver que ela casa bem aqui com a linha de tendência então a gente pode dizer que a rede ela está fazendo que ela foi programada para fazer ela está fazendo o downscale e existe essa diferença que que também pode ser associada já que a gente não está usando o o Merge como alvo a gente está usando o dado observado é natural que ela faça uma correção no dado e no caso da recorrente a gente pode ver essa mesma feição um pouco mais inclinada isso dá a entender que nos valores de chuva mais ou menos mais baixos a rede recorrente ela está superestimando enquanto nos valores mais altos ela está subestimando então dá para ver essa inclinação um pouco mais baixa e isso também dá para ver nesse gráfico aqui de linhas onde a gente mostra o erro por milímetro de chuva milímetro de área então dá para ver que quanto maior a chuva no dia maior o nosso erro também porém dá para ver que a rede a rede neural profunda ela teve um desempenho melhor também nesse sentido melhor até que o que o Merge novamente bom outra imagem que não está na dissertação mas que em determinado momento a gente quis comparar as duas séries temporais então atrás em azul a gente tem o valor observado e na frente o valor que a rede neural gerou bom não dá para avaliar muita coisa nesse gráfico então a gente foi lá e fez um recorte de alguns elementos e plotou para ver dá para ver que ele tem acertado ali os pontos onde houve chuva subestimando alguns pontos às vezes superestimando outros porém ainda é um gráfico difícil de analisar e aí a gente optou por fazer uma média móvel onde dá para ver que a rede neural profunda ela perfumou melhor ela é bem bem semelhante com com o dado observado enquanto a rede neural recorrente as máximas dela ficou um pouco abaixo das máximas observadas e o imerge ele acabou as máximas deles ficando maiores do que as máximas observadas isso dá a entender que a rede neural ela subestima enquanto a rede neural recorrente ela subestima enquanto o imerge superestima e isso também dá para ser observado na validação cruzada eu tenho aqui por exemplo o imerge ele me deu valores maiores melhores quando a chuva e deu valores piores quando não a chuva enquanto a minha rede neural recorrente ela fez o oposto ela me deu os melhores valores quando não a chuva e os piores quando a chuva e isso seria é é pensando que a que o imerge ele superestima isso também é esperado que ele vai dar valores melhores quando a chuva e a rede neural recorrente subestimando também é esperado que ela seja melhor quando não a chuva já a nossa nossa rede profunda ela deu valores intermediários aqui por exemplo 36% tá entre 22 e 43 e e os 25% tá entre 22 e 28 então ela foi ali uma rede que que performou bem em ambos os casos e aí como a gente tem alguns estimadores que eles são preparados para estimar chuva acima de um certo limiar a gente também fez o teste aumentando esse limiar de chuva para valores acima de 0.1 milímetros e aconteceu um comportamento parecido o Imerge melhorou ainda mais os valores de dias com chuva a rede recorrente teve um desempenho parecido da mesma forma que a rede neural profunda ficou ali intermediária entre as duas então nesse caso a gente avaliou que a rede neural profunda também performou melhor do que as outras teve um desempenho melhor no caso do box plot a gente analisou que nos horários de 3, 6 e 9 a rede neural recorrente ela teve um resultado melhor enquanto que 18 e 21 o Imerge também mostrou um resultado próximo do observado então isso levou a gente a avaliar que uma técnica utilizando múltiplas ferramentas seria uma técnica mista seria legal para esse problema e uma sugestão para trabalho futuro com relação a rede neural aplicada no dataset de teste só para lembrar o dataset de teste seria os valores de 2020 então é um período que não foi utilizado para o treinamento a rede ela teve um desempenho parecido tanto a rede neural profunda como a recorrente teve um resultado melhor do que o Imerge tanto para o erro quadrático quanto o erro absoluto quanto o o bias ele foi ali bem parecido também superestimou em alguns horários subestimou em outros porém dá para ver que tanto por horário quanto por estação quanto por região teve as redes neurais elas foram melhores o comportamento se manteve 18 e 21 como os piores verão como pior nordeste como o melhor e aí a gente concluiu que a rede neural profunda ela teve um desempenho melhor então os próximos testes a gente trabalhou apenas com a rede neural profunda e não avaliou mais a rede neural recorrente bom aquelas variáveis que elas não foram utilizadas no modelo inicial a gente pode perceber que elas têm uma certa uma certa validade para o estudo por exemplo aqui o dia juliano a gente pode perceber que começo e final do ano que seria o verão elas são mais distribuídas enquanto no inverno ela é mais ela é menos a chuva ela é menos intensa então por exemplo se eu fosse fazer um algoritmo convencional para fazer esse downscale eu provavelmente utilizaria esses dados numa época ali no meio do ano faria a divisão mais equilibrada enquanto no começo no fim do ano dividiria ponderaria mais aqui no horário de 18 e 21 do que nos outros horários a mesma coisa para latitude as latitudes mais altas ou as longitudes mais manchas mas enfim esse dado quando foi inserido individualmente no modelo ele apresentou resultados melhores no teste mas apresentou resultados piores no dataset de validação e uma possível explicação é a quantidade de valores disponíveis se você pegar por exemplo as outras variáveis a chuva eu tenho uma variedade muito grande de valores enquanto que latitudes eu tenho o mesmo número de estações que seriam 570 610 estações então eu teria 610 amostras de longitude de latitude de relevo então isso pode ser uma das condições que piorou o resultado porém o vento tanto a direção como a magnitude elas melhoraram tanto no teste como na validação então dá para ver que apesar de não ter tido uma correlação muito boa a rede neural conseguiu abstrair alguma informação ali alguma característica do vento que tem influência na chuva um outro teste que a gente fez foi criar redes regionais então pode ser que a região nordeste por ter uma característica de ter chuvas mais amenas uma rede só para essa região pode ser que ela performe melhor que as outras então foi feita uma rede treinada só com os dados de cada região no caso aqui da região nordeste haviam 147 estações 153 mil séries diárias então foi feita uma rede para ela da mesma forma que para as outras regiões porém a rede nacional que a gente chamou de DNN Brasil ela acabou tendo um resultado melhor do que as regionais então a gente pode dizer que talvez devido a grande quantidade de amostras somadas das quatro regiões muito maior do que as regionais ela acabou generalizando para todos criando uma rede generalizada para todas as regiões a gente pode ver aqui o gráfico no centro a rede neural profunda e em volta o resultado da rede neural regional no centro do Brasil e em volta regional bom esses dados como eles foram treinados com pontos a gente precisa de uma fazer quando a gente trabalha com dado de grade a gente precisa de um programa aqui para fazer essa conversão então quando eu leio o meu arquivo em ponto de grade eu vou precisar ler cada ponto dele eu vou avaliar se o ponto é maior do que zero como eu sei que chuva igual a zero não vou utilizar esses pontos então quando a chuva é maior que zero eu leio os outros valores das variáveis que eu utilizei auxiliares e vou preenchendo uma tabela quando eu terminar de ler o meu arquivo eu vou inserir essa tabela como entrada para a minha rede neural e ela vai me dar os oito valores acumulados de precipitação subidiária bom para testar a gente pegou um caso de uso do dia 22 de fevereiro de 2020 foi um dia com chuvas bem intensas em São Paulo houve alertas de vários centros ali do CEMADEM CPTEC defesa civil e o INEMET ele esse mesmo dia ele registrou dois dois recordes ali o primeiro maior registro de chuva em São Paulo e o quarto nesse mesmo dia então a gente escolheu esse dia e o o resultado a gente pode comparando com o Imerge a gente pode ver essas gaussianos aqui centradas em zero ela me diz que a maioria dos erros estão aqui em zero no caso da correlação com a chuva a gente pode ver valores muito melhores assim para RNA do que para o Imerge em vários horários em horário que deu bem baixo tem valores que deu 0.1 quase 0.8 a maioria acima de 0.5 com exceção desse dá para ver que os erros também foram melhores que o Imerge e no caso da nossa validação cruzada é interessante perceber que a a RNA diferente do que apareceu no treinamento ela performou melhor do que o Imerge se a gente somar aqui o que ela deu de chuva mais o que ela deu de não chuva é um pouco maior do que o Imerge a gente pode ver pelas imagens do dia que o Imerge praticamente em São Paulo ele nem colocou a chuva a gente viu que teve dois registros de chuva bem alto o Imerge ele não conseguiu medir essa chuva aqui no Santa Catarina também aqui no Pará também no Nordeste ele colocou uma chuva que não foi observada já o o Merge ele ele acabou corrigindo o Imerge dá para a gente ver aí sim dá para a gente ver as chuvas aqui em São Paulo porém dá para ver também que ele acabou replicando alguns erros das estações de superfície então por exemplo esse valor esse mais intenso era de alguma estação que estava com algum problema e ele acabou levando para o produto final enquanto que o nosso RNA gerou um produto bem mais parecido por fim para concluir a gente chegou à conclusão que as 6-neurais são uma alternativa para o downscale ambas as RNAs performaram melhor do que as do que o o Merge elas se mostraram promissoras ela é computacionalmente mais econômica do que os modelos dinâmicos e ela tem potencial para para reproduzir os valores observados minimizando a deficiência da rede fluviométrica e diminuindo também os gastos com os equipamentos e manutenção aí a gente deixou aqui algumas propostas para trabalho futuro como balancear os dados para diferentes regiões implementar outras técnicas de definição onde preparamos testar modelos numéricos de previsão com resolução melhores definir ainda mais controle de qualidade para os dados de entrada ampliar o número de dados de estações de superfície usando talvez outras redes da ANA ou do CEMADEM balancear as amostras de chuva provenientes talvez utilizar alguns dados de chuva mais intensas de radar já que é difícil obter esses dados de estação de superfície testar combinação de outras variáveis de modelo e testar outras técnicas de RNA talvez multitécnicas enfim a gente submeteu um trabalho na EGU para fazer a defesa agora esse mês de abril e é isso acho que eu extrapolei um pouco o tempo aí obrigado Rogério agora vou passar a palavra aos membros da banca para a regição tradicionalmente a gente costuma pedir que os membros mais externos façam a regição primeiro como eu acho que é a primeira vez que o professor Samuelson está participando de uma banca eu gostaria de passar a palavra para ele então o professor Samuelson se quiser fazer os seus comentários as suas perguntas para o Rogério por favor ligue o microfone se possível a câmera também bom estão me escutando pessoal boa tarde primeiro agradecer o convite Rogério pelo convite parabenizar o trabalho fiquei bem bem satisfeito com o quanto você você e o Alain andaram aí com as com essas dificuldades né que quem trabalha com dados os dados observados de prestação no Brasil encontra né eu vou eu vou tentar sugerir algumas algumas modificações alterações no seu trabalho mas eu vou eu vou ler algumas coisas e depois eu vou passar por e-mail também as observações e você ver com com o Alain com o seu orientador se se cabe ou não tá a ideia a ideia é é só melhorar o trabalho deixar mais claro para para qualquer outra pessoa que pega o seu trabalho que vai ler que com certeza vai vai ser vai ser citado vai ser referência tá ok tá eu tô com a eu tô com a versão impressa aqui tá tá vai ser bem a moda antiga a princípio é eu li a sua introdução eu achei eu achei que horas você você foge um pouquinho do do tema principal e do objetivo principal do seu trabalho tá é eu acho que vale a pena é passear pelas pelas sub-áreas tudo mas é eu senti falta de uma de mais citações ao longo do trabalho também nas discussões tem muitos trabalhos hoje já utilizando redes neurais aplicadas a tanto na metrologia como em áreas da hidrologia também como dados de entrada em modelos hidrológicos é e as dificuldades também eu acho que esse é um ponto importante que você poderia tentar é aumentar mais essas discussões ao longo de todo o texto tranquilo ou já tranquilo eu é eu deixei eu vou deixar aqui marcado na 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 dissertação e vou encaminhar também tá e vou passar logo para o objetivo tá tá é a página 7 pessoal é eu acho que você escreve aí esse trabalho tem como objetivo principal produzir um conjunto de dados até essa parte sobre as regiões estratégicas do país aí depois você parece que dá uma justificativa do seu objetivo eu eu sugeria retirar essa parte e ser bem direto por exemplo essa parte de apesar de haver inúmeros conjuntos de dados para mim isso aí não entraria como objetivo do seu trabalho isso é mais até uma justificativa do seu trabalho do que uma do que um objetivo e e nos específicos também você você é termina detalhando como você vai fazer isso e de novo eu sugiro que você seja direto por exemplo realizado aos que de dados diários para estação calibrados com dados de estação de superfície para uma escala subdiária três horas ponto essa é uma seria um objetivo específico essa parte você fala para isso foi aplicada a metodologia para mim isso entra em metodologia mas de novo é sugestão tá vocês se acharem interessante eu deixei marcado eu não vou falar todos dos objetivos específicos mas a ideia a ideia que eu penso para uma pessoa que está lendo e entender é deixar o trabalho o mais claro possível bom na figura na figura na página 11 vou tentar ser bem breve na figura 11 essas estações acho que você até falou na apresentação essas convencionais e essas automáticas elas são de qual de qual órgão elas são do Inemeto ou são do INPE não elas são as que o INPE tem acesso para produzir o merge ele pega na verdade pelo sistema pelo GTS eu acredito seria interessante colocar eu sei que o INPE usa mas de onde vem os dados entendeu essa distribuição espacial qual a fonte etc e aí aqui você fala sobre alguns métodos utilizados pela ANA que é um planejamento utilizado na hidrologia quem trabalha com dados de chuva também para fazer as correções dos dados de chuva também eu achei bacana também na parte de radar meteorológico na página 13 já eu acho que de novo até escrever aqui colocar mais discussões mais referências nos últimos anos o avanço com o uso de radar nessa parte de estudos para meteorologia para hidrologia aumentou bastante então eu acho que dá para você tentar dar uma melhorada bem nas suas discussões e no seu referencial teórico deixa eu passar aqui o trabalho está muito bem escrito Rogério aí já na parte de tem alguns erros eu deixei marcado aqui alguns erros de digitação mas isso aqui não vem ao caso algumas referências que não estão presentes também eu acredito tá sobre as redes neurais eu não sou um eu não sou um especialista em redes neurais mas eu consegui ler e consegui entender bem o que vocês estavam propondo tá é voltando já na parte dos dados das estações pluviométricas tá é na parte do merge por exemplo na parte dos pluviômetros na página 41 pessoal eu acho que é isso mesmo a sequência que você tem que fazer por utilizar os dados das estações automáticas cedidas número x de 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 dados tá a fonte aí já na parte quando você começa a falar dos satélites eu não vejo escrito como por exemplo como material eu vejo escrito mais como um referencial do jeito que você escreveu eu sugeria que você escrevesse por exemplo os dados foram utilizados os dados do merge numa resolução espacial de 0,1 grau com a resolução temporal tal eu acho que ficaria melhor assim do que por exemplo aqui você fala sobre é é como combina os dados do merge você poderia até colocar aqui mais informações podem ser acessadas no mas para tentar deixar o seu trabalho mais enxuto possível e o todo material que foi utilizado deixar de uma forma mais clara até para como eu tenho certeza que seu trabalho vai ser usado para como referência para outros trabalhos para ficar mais claro para o pessoal saber como você fez e já tem um pontapé já isso vale para toda essa parte de satélite na parte de reanálise na página 45 também a mesma coisa você começa a dar segundo o CHS da Universidade de Califórnia responsável pelo processamento do merge a técnica do estimador utiliza dados variáveis para mim isso não precisa estar como material para mim é muito mais interessante quando você colocou aqui para obtenção dos campos serão utilizados dados do modelo atmosférico global disponibilizado através do repositório tal do SWF em formato gripe para mim seria isso só se você depois quiser fazer uma um fluxograma uma figurazinha que ilustre todas essas esses esses essas satélites e essas reanálises com as suas respectivas resoluções eu acho que também fica fica bem ilustrado aí quando você fala também aqui dos outros parâmetros que foram utilizados de reanálise aí a mesma coisa a coluna de água precipitável coluna de água total desculpa também ser direto nessa parte umidade relativa direção eu eu acho que algumas figuras aqui também nessa parte são não são necessárias poderia de repente tirar porque são coisas já já mais clara na meteorologia e na em outras áreas também é outra coisa a parte de do SRTM também você fala que você utilizou mas você não não fala se usou na resolução de 30 ou de 90 metros por exemplo então essas coisas para deixar claro para qualquer outra pessoa que for utilizar o seu trabalho como referência saber o que usou da sequência eu 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 tinha uma eu tinha algumas dúvidas mas que você já explicou também na durante a apresentação a apresentação foi bem clara e até quando eu estava lendo o seu trabalho eu pensava em alguma coisa acho que aqui ele vai ter que fazer isso vai ter que avaliar dessa maneira agora para tentar diminuir o erro ou tentar melhorar ou diminuir os resultados e sempre vocês pensaram também fizeram a mesma coisa avaliação regional avaliação em função das estações do ano mas isso tudo para a gente ver como é complicado como é difícil essa representatividade da chuva e principalmente dessas chuvas mais intensas os modelos tendem a tendem a errar isso mesmo e a gente confia também o dado observado como sendo o dado real o dado correto e que a gente sabe que também tem os erros embutidos também dentro dessas medidas deixa eu tentar passar os resultados na tabela 8.1 na página 61 onde você mostra a parte do treinamento e da validação tabela 8.1 e aí por exemplo aqui eu chamo atenção os valores máximos como a gente tinha conversado o que você acha por exemplo desse erro tanto na validação como no treinamento tem um erro relativamente alto com os dois as duas estimativas tanto do Imerge como do Imerge você você relata esse erro como como o que o que é que você acha que foi o principal fator na tabela 8.1 Rogério é melhor você abrir o seu documento aí pra gente acompanhando é página 61 eu acho que tem na sua apresentação não sei se tem na sua apresentação essa tabela página 61 na verdade não seriam erros esses valores seriam os ah tá no caso do Imerge ali você diz 400 sim você até falou na sua apresentação na verdade se a gente se a gente olhar dentro dos por exemplo os valores mínimos ele o satélite também tende a acertar né os valores mínimos são mais fáceis de acertar né como como também o seu o seu modelo também acertou né o problema são essas chuvas mais essas chuvas mais intensas né é não eu não saberia dizer o porquê que deu esses valores tão altos assim com relação a chuva pessoal qual é a figura mesmo da página é a página 81 tabela 8.1 a minha página 61 aqui no meu bom é esse valor quando foi feito o a exclusão das linhas com ruídos esses valores acabaram sumindo né eu deixei eu deixei é tranquilo Roger eu deixei escrito aqui algumas coisas e vou passar pra você também de repente vale a pena abordar um pouco só são problemas que os colegas também podem enfrentar eu 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 até gostei do que algumas coisas algumas figuras que você colocou aí que não apresentou na no trabalho escrito tá e mas por exemplo é a melhor maneira realmente da gente ver os modelos do é foi através dessa da média móvel mesmo né ficou bem mais claro e ver que mesmo com um modelo ou outro subestimando ou superestimando ele conseguiu pelo menos acompanhar o ciclo né sim pra parte de pra parte de de monitoramento de desastres naturais é os problemas são as chuvas mais intensas realmente né é o que a gente tem 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 tido mais problema né é então por isso que eu que eu perguntei sobre essas sobre essas estimativas de chuvas mais mais intensas né bom é o teste de sensibilidade também eu achei que ficou muito bacana seu trabalho a parte da regionalização também é ele mostra que realmente em algumas 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 regiões é mais fácil esse esse modelo né o sul o sudeste por exemplo provavelmente essas chuvas mais mais intensas e no verão tendem a ser menos previsíveis né o que que você falasse de algumas outras dificuldades que você teve no seu trabalho bom assim tirando o volume de dados que eu utilizei foi muito grande e aí no no começo isso foi uma grande dificuldade assim de conseguir mais espaço é chega uma hora que você meio que fica preso ali na questão da rede neural que você sempre acha que dá para melhorar mais um pouco então você fica tentando aumentar o número de neurônios ou testando outras combinações ali algoritmo de otimização e assim você fica você fica meio preso ali sempre achando que dá para melhorar e a questão do treinamento da rede você acaba tendo que executar várias vezes para poder ter certeza que aquele é o melhor resultado mas no geral até que não não foi tão complicado assim Rogério eu eu escrevi até aqui algumas algumas referências para de repente você tentar ver se encaixar no seu trabalho tá alguns colegas que 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 trabalham tanto com estimativa como com rede neural também alguns artigos vou passar também no no e-mail tá e eu acho que que é enriquecer mais essa eu acho que vocês abordaram todos os pontos não identifiquei o problema pode ser isso que tenda a melhorar vamos para para avaliar por região vamos avaliar por estação do ano vocês abordaram todas as as possíveis causas para tentar melhorar o modelo eu sinto sentir falta realmente de mais discussões tá comparação com outros trabalhos tá nas conclusões até como você colocou aí na na apresentação eu sugiro que você não sei se é modelo do INPE mas se pode colocar como recomendações também para trabalhos futuros você até escreveu aqui alguma coisa na minha apresentação eu acabei colocando ainda mais mais sugestões de trabalho futuro que eu acabei percebendo isso durante a montagem da da apresentação porque apesar de vocês terem terem feito uma avaliação muito importante ainda tem muita coisa muita coisa para andar ainda né eu vou eu vou eu vou te devolver a tua versão impressa e vou passar também por e-mail para você e para o Alan as sugestões para vocês conversarem e verem se é se é interessante ou não tá ok tá ok eu vou tentar não me alongar muito mas está tudo aqui ó já tá bom certinho obrigado pelo convite tá obrigado Samuel por participar por aceitar do convite pelos comentários seguindo a nossa tradição de de ordem de banca eu passo a palavra agora para o Álvaro Fazenda eu diria que o Álvaro ligasse o vídeo o microfone opa estamos escutando bem estamos sim obrigado pela participação pode passar para os seus comentários obrigado eu que agradeço aí a o convite é o Alan o Rogério também o Rafael presidindo a banca é trabalho bastante interessante é foi relativamente tranquilo de entender né o o que foi realizado né o trabalho que foi realizado mas tem naturalmente algumas observações a serem feitas eu acho que é em relação ao próprio documento em si né como eu disse não foi difícil de entender o seu conteúdo seus objetivos eu achei do ponto de vista de formatação diagramação enfim do trabalho ele é um pouco fragmentado em vários capítulos tá vou começar por aí eu achei que é é uma sequência grande né de capítulos eu posso quando eu olhar do lado aqui porque eu estou com uma tela com o seu trabalho aberto é mas tem por exemplo tem nove né nove capítulos ali no meio eu achei que eventualmente pudesse logo depois dos objetivos né por exemplo os capítulos três quatro cinco seis sete e oito não mas três quatro cinco seis e sete talvez pudessem ser agrupados e os seus conteúdos internos gerarem subcapítulos dentro de materiais e métodos alguma coisa do tipo mas aí é uma observação que eu vou deixar aqui para vocês avaliarem o que vocês acham mais conveniente assim como tantas outras eu fiz as minhas correções no Mendeley eu consigo gerar um pdf aqui com as observações e mandar para vocês avaliarem depois então eu vou me atentar aqui nas nas minhas sugestões e observações e dúvidas apenas aquilo que eu acho que é mais relativo a conteúdo tá todas as observações que são mais pontuais vocês vão poder checar depois no documento para não ficar tão alongada aqui a minha palavra né é do ponto de vista geral assim ó quando vocês fizeram avaliação do desempenho dos dos métodos que vocês testaram né de de redes neurais aqui de classificação vocês usaram duas redes neurais distintas vocês usaram técnicas clássicas de erro a partir do seu conjunto de validação né que você tinha o dado observado esse foi foi dessa forma que vocês fizeram aí o acompanhamento da acurácia né dos seus seus dados das suas simulações né no entanto é comum encontrar em trabalhos que utilizam redes neurais algumas métricas específicas de aprendizagem que eu vou deixar aqui como sugestão para análise posterior que é capa f1 score é esse tipo de métrica talvez pudesse apontar qual é exatamente o método que está que está conseguindo de fato acertar com o conjunto de dados que foi feito em treinamento né qual o índice de aprendizagem de fato da rede né então isso eu notei que essas essas métricas não foram não foram abordadas eu acho que talvez fosse o caso de no futuro não para agora mas no futuro verificar essas métricas assim como outros algoritmos de classificação também deixa eu só ficar uma dúvida aqui é muito comum também em trabalhos que utilizam métodos de aprendizagem de máquina a gente ter conjunto de treinamento conjunto teste né e ao longo dos trabalhos desse trabalho vocês tem três conjuntos você tem o conjunto de treino o conjunto teste e o conjunto de validação só para ficar claro o seu conjunto de validação é um conjunto teste só que aonde você tem dado observado é isso né é é exatamente isso o que eu chamei de teste seria o o período fora do onde você não tem um dado observado exatamente onde você não tem um dado observado entendi ok ok uma outra coisa que eu pode ser que eu tenha passado meio reto nisso aqui porque eventualmente eu li o trabalho já faz um tempinho eventualmente eu posso ter passado mas qual foi exatamente o pacote de o pacote que tem essas RNAs que você usou você usou scikit-learn eu usei tensorflow ou queras como é tensorflow ou queras é tensorflow isso tensorflow e queras né eu achei que faltou essa informação será que está lá e eu comi bola não realmente não acabei não colocando é eu acho que vale a pena por uma questão de reprodutibilidade só certo né no trabalho científico normalmente a gente acaba tendo deixando de forma que as pessoas possam reproduzir então acho que vale a pena até porque tem muitas características diferentes é por isso que eu perguntei se era o scikit-learn enfim tem pacotes com características diferentes enfim é tá outra coisa também em relação a escolha da rede você usou rede profunda e rede recorrente é assim como é que foi conduzido isso como é que foi e tudo bem usar essas duas redes não é um problema é só uma curiosidade ou entender um pouquinho como é que você chegou nelas foi mais intuitivo foi mais empírico como é que foi isso é na verdade assim eu comecei a a ler a ler sobre redes neurais e a maioria dos problemas eles são resolvidos acabam sendo resolvidos com as com a rede profunda e aí e com relação a séries temporais é muito comum utilizar as redes recorrentes e aí as outras eu acabei não não estudando muito profundo assim eu acabei focando nessas duas e foi as duas que a gente acabou evoluindo deixa eu só comentar uma outra coisa aqui também uma observação em relação a método de aprendizado hoje em dia também é comum de se encontrar trabalhos que utilizam redes neurais artificiais e particularmente redes convolutivas para se fazer o que se chama de técnica de super resolução qual que é a ideia a ideia é o seguinte imagina que você tem uma imagem vamos pegar um caso prático uma imagem de uma placa de carro de um veículo qualquer só que é óbvio que tirado essa foto a distância você tem dificuldade para identificar as letras que estão naquela placa então tem métodos que procuram reconstruir essas melhorar a resolução dessa imagem quando a gente fala de downskating muitas vezes me lembra esse aspecto o fato da gente tentar utilizar um método de super resolução para melhorar justamente a resolução não sei se aqui tanto acho que foi só temporal que você não trabalhou com com resolução melhoria de resolução espacial só temporal certo? é assim eu até quando foi para escolher o tipo de rede eu até pensei em uma congulacional para poder inserir também imagens ali de satélite mas como o meu dado de treinamento ele é pontual eu não eu não vi uma forma assim que que fosse agregar por ser uma imagem com um dado pontual entendeu? se eu tivesse o meu dado de treinamento meu alvo também em grade talvez eu conseguisse entendi entendi agora tem um recado aqui para o Alan eu queria utilizar isso um dia para previsão de tempo de fazer grade alinhada com super resolução em vez de rodar modelo com resolução menor usar técnica de super resolução para ver se é comparável pode já está convidado pode ficar tranquilo já coloquei isso no tudo aqui já vamos passar aqui para algumas dúvidas e comentários aqui em relação ao texto que eu gostaria de comentar logo na introdução eu achei que tem algumas afirmações que são mais fortes que talvez ficariam melhor embasadas com referências bibliográficas vou deixar as observações aqui então por exemplo quando fala deixa eu ver onde é que está exatamente na introdução está no segundo parágrafo que fala assim outro agravante é a proliferação de pragas nesse período e consequentemente o aumento do uso de agrotóxicos acho que você está falando aqui em relação a sexo é deve ser e aí como é uma afirmação forte eu acho que vale a pena colocar uma referência biográfica para saber que alguém já estudou isso aí você não está falando não é você que está falando mas você viu isso em algum lugar e faz uma referência biográfica então tem algumas situações assim em que eu coloco observações aqui para que alguma referência biográfica em base assim como a questão do aumento do número de doenças respiratórias no caso de redução de humildade do ar a gente sabe que isso é intuitivo mas certamente alguém já estudou isso e acho que fica melhor embasado outra coisa acho que não ficou bem claro pelo menos para mim como eu não sou meteorologista qual é a diferença exatamente do proviômetro automático para o convencional entendeu o automático ele tem algum tipo de medida dinâmica do tipo começou a chover ele começa a aumentar a frequência de medida alguma coisa assim como é que acho que não ficou claro no texto não ficou claro para mim mas é que eu também não sou exatamente da área entendi assim na verdade o automático ele transmite a cada hora ele tem um sistema ou de chip de celular ou via satélite que ele acaba fazendo as transmissões dos dados a cada são aquelas pcds mesmo é são as pcds e as convencionais também são o mesmo equipamento mas ele não tem essa facilidade de transmissão horária ele acaba tendo uma transmissão a cada 24 horas ela é irregularmente espaçada no caso da convencional tipo assim exige a ação humana alguém lá olhar algumas são algumas são são manuais e algumas não existem também as que são ah alguém vai lá ler e transmite mas também tem as que são que tem a transmissão automática mais de hora em ano Rafael posso fazer um pequeno comentário então Álvaro do ponto de vista que você está falando os automáticos que são essas pcds eles têm o que a gente chama de báscula é um pequeno equipamento embaixo do funil tá quando a água desce ali ela enche esse esse canequinho vamos dizer assim né e ele vira quando ele vira ele dá ele tem um sinal eletrônico que avisa que encheu aquilo que corresponde a uma certa medida que geralmente é em torno de uma polegada que dá 0,25 milímetros uma coisa do gênero e aí ele vai acumulando essas esses sinais aí dá o total de precipitação que ocorreu por exemplo em uma hora ele pode transmitir isso via SMS por exemplo para o órgão que está responsável pela coleta em alguns casos por exemplo no caso do convencional existe um operador a pessoa que vai lá e vai fazer a medida se você comparar o gráfico do Rogério lá que mostra as estações convencionais das estações automáticas você vai ver que Ceará por exemplo é cheio de estação convencional e o que acontece quando você tem feriado você quase não tem chuva é porque não teve chuva é porque a pessoa só foi no outro dia medir acontece muito isso eu já peguei expiramentos de campo durante o projeto chuva que a gente que a gente tipo assim olha mas isso não choveu não é que não choveu é que a pessoa não foi lá pegar então tem esses problemas também e a gente deve ter mais erro não erro são mais como falou tem bastante coisa aí que a gente precisa trabalhar ainda mas faz parte é assim mesmo não estou dizendo assim imagino que a convencional deve ter mais erro que as automáticas naturalmente isso depende eu já vi automáticas com bastante erro também cada uma tem os seus prós e contras e depende do controle de qualidade do instituto que está fazendo a coleta então é sempre bom você ter ideia de técnicas que você possa utilizar para deixar esse dado um pouco melhor todos tem problemas também mas a maioria é confiável e para o longo período eu me lembro que quando eu trabalhava no CPTEC eu não trabalhei com assimilação não era a minha minha praia por lá mas eu me lembro naturalmente o pessoal que trabalhava com assimilação acho que ainda utilizava um filtro de calma não sei o que mais que se utiliza hoje em dia mas justamente por conta de que esses dados observados eles continham uma 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 quantidade de erros que eram significativos então tinha um processo de assimilação tinha um processo de filtragem mas eu de fato nunca estudei esse negócio muito a fundo então por isso a minha dúvida aqui em relação a erro outra coisa quando vocês falam de escala subdiária logo na introdução acho que vale a pena a primeira vez que ocorreu o tema explicar um pouquinho melhor ficou claro no texto tudo bem mas talvez para quem quem esse a primeira vez encontrasse a palavra subdiária não entenda exatamente o que isso quer dizer então acho que vale vale a pena descrever exatamente isso quando se encontrar lá no texto eu já anotei aqui logo na introdução tem algumas algumas coisas que eu não vou citar por exemplo quando vocês vou citar vai na página 4 no último parágrafo está assim com base nisso a proposta desse trabalho é aplicar os conceitos de rede neural artificial no downscaling temporal dos dados de precipitação diária em valores de precipitação subdiária buscando obter qualidades próximas de uma medida direta então deixa eu só entender essa medida direta é o dado observado é isso né isso tá ok aí quando você fala também assim validar os resultados utilizando dados de estação de superfície e comparar os resultados com outras metodologias estimativas de precipitação maduras e consistentes é esse maduras e consistentes é uma coisa meio subjetiva assim né então quais né quais são essas medidas maduras e consistentes acho que vale a pena depois falar um pouquinho mais sobre isso tá deixa eu ver o que mais deixa eu ver o que mais que vale a pena eu citar aqui tá o merge na hora que vocês falam do merge acho que também vale o merge é autoexplicativo né o merge é um processo em si de mesclagem aqui né então acho que faltou assim até deixar isso claro né que intuitivamente é justamente você utilizar diversas fontes para mesclar diversas fontes diferentes produzindo o produto final vai ser oriundo dessa mesclagem né de diversas fontes e que já tem um método desenvolvido para isso deixa eu ver o que mais ó falando um pouquinho agora de de dessa dessa forma como o texto está descrito que eu comentei aqui de alguns capítulos que eu achei que ficou um pouco fragmentado por exemplo o capítulo 4 ele é bem curto ele é desbalanceado em relação ao resto por isso é que eu achei que talvez fosse o caso de agrupar alguns desses capítulos em fundamentação teórica coisa do tipo né o capítulo 4 praticamente fala de ciclo de urna de precipitação mas aqui é só uma questão de organização de texto é deixa eu ver o que mais tá deixa eu ver o que mais deixa eu ver o que mais tá quando você fala do pluviômetro você fala que os dados são fornecidos numa planilha se é uma planilha você tentou descrever aqui né o que que tem nessa planilha né cada coluninha nessa planilha talvez até colocar uma tabelinha ajude a explicar melhor tá para o leitor se visualiza melhor tá na página 53 não sei se você está com o documento aberto aí o Rogério na página 53 lá no final lá no final último capítulo começa assim ó ao todo foram selecionados 12 variáveis conforme a tabela 7.1 que foram submetidos a um processo de análise e correlação aqui chamado de análise exploratória perfeito é a tabela 7.1 ela mostra as variáveis mas não tem o resultado da correlação assim eu esperava que fosse mais uma já que foi feita a análise eu esperava que fosse mais uma coluna ali ranqueando essa essa correlação alguma coisa assim não entendi essa tabela também não está lá né esse ranking assim não foi colocado mais mais para baixo está mais para baixo acho que inclusive estava aqui na na apresentação em determinado momento ela apareceu na hora que eu vi a tabela 7.1 estava esperando ver justamente a classificação delas é que aí a gente fez a análise exploratória de cada variável e no final está lá na página 79 aí lá tem a correlação de cada um tá que página que é? 79 lá na 70 depois eu chego lá senão vou ter que voltar muito mas a gente checa em relação a na página 55 quando você começa a falar das RNAs você fala das camadas intermediárias de fato não há consenso né mas eu acho que vale a pena apesar de não haver consenso de fato não há existem jurídicas existem técnicas para melhor determinar né essa esse número ideal de neurônios talvez valha a pena tudo bem manter que não há consenso mas citar que existem diversos estudos que lidam com essa situação que tratam dessa situação para melhor definição né tais como alguma coisa assim para dizer que bom tem gente que está estudando isso é consenso não tem mas tem algumas algumas heurísticas aí para definir melhor né essas essas camadas internas outra coisa que não ficou claro para mim é esses mini-batch ah tá é porque assim a ideia do gradiente descendente o o erro ele vai se diminuindo ele vai testando o gradiente na no no seu dataset e se ele deu deu maior ele vai ajusta os pesos e testa de novo então para mim não ficar testando esse gradiente sempre um dataset de 600 mil valores ele cria esses mini esses mini-batch e ele vai testando em cada um entendeu e no final essa técnica dos mini-batch você 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 viu em algum lugar sendo aplicado né na verdade ela ela é da faz parte da rede neural o que a gente define é o tamanho desses mini-batch porque se eu definir um tamanho muito pequeno talvez ele não consiga abstrair todas as características ali da da chuva ou se eu definir um um bet muito grande ele vai acabar assimilando até os ruídos ali então é acho que vale vale a pena talvez escrever um pouquinho melhor sobre isso explicar um pouquinho melhor a técnica entendeu não ficou claro para mim apesar de que a gente saber que tem coisas parecidas com o que você falou em redes neurais mas ficou muito claro para mim mas enfim acho que vale a pena explicar um pouquinho mais essa questão outra coisa as suas figuras por exemplo vou pegar o 8.1 8.1 está na página 60 as suas figuras está ok a figura colocou a legenda em cima acho que esse deve ser o padrão do ímpio aí né figura em cima a legenda no entanto ele tem uma explicação embaixo e aí eu fiquei meio confuso porque a explicação embaixo parece que tem a mesma formatação do próprio texto eu já não sabia se isso referia a figura se era a explicação sei lá colada com a figura ou se era do texto sabe achei que ficou confuso não sei se isso é padrão aí do ímpio então tipo assim na figura 8.1 está lá figura 8.1 e tem as figuras mesmo de fato lá embaixo você tem a fonte fonte produção do autor beleza entre as figuras e a fonte tem um parágrafo gráfico de espalhamento das estimativas tudo bem com relação ao parágrafo mas eu não entendi se isso era para estar no seu corpo do texto ou se isso é algo atrelado à própria figura eu achei estranho isso não seria pela formatação do ímpio tem o título e não é obrigatório mas tem uma legenda embaixo aí no caso isso ainda é legenda é a legenda é que ficou bem grande normalmente ela é mais sucinta normalmente a legenda é mais sucinta ali tem uma explicação um pouco mais densa dá a impressão gráfico de espalhamento das estimativas dava a impressão que isso é parte do corpo do texto e não parte da própria legenda da figura porque como está a identificação da figura em cima e a legenda embaixo é assim mesmo que faz nesse padrão é assim bom eu utilizei um framework da biblioteca do INPE para poder fazer eu não sei se tem eu achei estranho eu me confundi eu não sabia se isso estava no texto se era da figura entendeu aí depois eu me acostumei com isso mas eu confesso que eu me confundi e ele ficou denso ficou uma uma legenda grande né grande entendeu muito bem muito bem eu achei legal aqui vocês falarem sobre a sincronicidade da relação da correlação entre os dados e a chuva isso por exemplo lá na página 65 na sessão 8.2 quando você faz essa análise exploratória né você comenta logo no primeiro parágrafo perfeito essa questão da sincronicidade né então como é que foi explorado isso no trabalho ou você acha que isso é algo a ser explorado em trabalhos futuros é eu acho que poderia ter sido melhor explorado talvez num trabalho futuro agora mas assim no caso igual a relação do vento ele não mostrou uma correlação ali direta com a chuva mas a gente viu que quando acrescentado lá na rede ele melhorou estimativo de chuva então a gente concluiu que ele não tem essa essa relação síncrona mas ele pode ter uma relação assíncrona e aí eu acredito que valeria a pena ter avaliado o valor com um valor anterior de chuva um valor anterior de umidade de vento você acha que há espaço disso para um trabalho futuro de avaliar essa situação talvez até com relação aos que eu estou passando por exemplo algumas variáveis do mesmo ponto talvez até passar alguns vizinhos ali para ver se ele tem correlação com os vizinhos além dos horários anteriores que por exemplo como é um downscale eu posso imaginar que choveu a temperatura também diminuiu então seria a chuva ela tem uma correlação com a temperatura seguinte então talvez também daria para avaliar isso como é que a rede neural nesse caso olhou para isso porque você pegava dado os seus dados de entrada eles eram dados diários você alimentava dado diário e você saia com dado subdiário certo? é mas ali no caso único eu entrei com a chuva diária mas as outras variáveis foram subdiárias a umidade por exemplo foram oito valores de entrada isso de entrada foram um conjunto de oito tá mas vamos lá deixa eu só entender para uma saída por exemplo as três horas tá ela tinha informação sobre o dado anterior e posterior ele tinha tinha a rede tinha tinha bom então teoricamente essa sincronicidade ela está sendo levada em consideração pode ser pode ser que esteja sendo levada em consideração pela rede porque se se essa informação foi utilizada pode ser que a rede tenha levado isso em conta mas na na questão da análise exploratória a gente não avaliou isso entendeu? ok análise exploratória não entendi entendi ok ok deixa eu parar no outro ponto aqui tá o que eu acho interessante nos seus nos gráficos né eu tô particularmente aqui parando no 8x7 mas isso dentro desse capítulo todos os gráficos mostram por exemplo a tentam mostrar alguma relação por exemplo da própria variável que tá sendo analisada com a intensidade da chuva né e aí vocês sempre citam por exemplo você sempre cita a questão da dispersão né dos valores tá correto mas eu acho que vale a pena na primeira vez que ocorrer esse gráfico conduziu o leitor a enxergar essa dispersão dentro do gráfico é só uma questão didática você fala da dispersão mas acho que vale a pena né conforme se vê os dados estão espalhados os dados para uma por exemplo de precipitação sei lá por exemplo de 25 milímetros a cada 3 horas né o que se percebe é que a ocorrência desses dados está espalhado né por exemplo pela variância da temperatura de brilho ao longo de toda a faixa entre tanto e tanto é só uma questão didática conduziu o leitor a enxergar essa dispersão naquele gráfico particularmente no gráfico no item A né todos os gráficos tem a parte de dispersão depois você tem o histograma naquela primeira o gráfico que fica à esquerda que mostra a dispersão de fato na primeira ocorrência dele conduziu o leitor a enxergar isso é só uma questão didática tá tá ok o gráfico é só uma questão de fazer com que o leitor entenda melhor o que que está sendo colocado ali é isso fica com uma sugestão é tá ok aqui eu já já comentei de novo a questão da correlação você falou que a tabela está logo à frente eu já tinha apontado aqui uma outra questão que algumas variáveis você cita a correlação algumas não você faz a análise dela mostra a dispersão em alguma delas no texto você cita a correlação em algumas não tudo bem só que assim o legal é se faz uma tabela comparando todas elas você falou que essa tabela existe está mais à frente sei lá não me atentei ou que está aqui na frente a observação vai aparecer em algum momento vamos lá tá o detalhe interessante é o seguinte a gente percebe uma em todas as variáveis analisadas nos seus resultados a gente percebe uma dispersão muito grande para chuva pouco pouco severa né e em alguns casos né essa dispersão diminui quando a chuva fica mais mais severa existe um limiar que a gente possa dizer de chuva severa assim isso também eu não vi porque às vezes você fala chuva severa sistemas mais severos tal existe um limiar ou sei lá você encontrou naqueles gráficos você falou que a chuva mais severa a previsão foi melhor tá faz todo sentido pela dispersão que foi encontrada em todas as análises das variáveis que foram usadas como dado de entrada mas existe um limiar para a gente chamar de chuva severa ou um limiar do qual o seu sistema começa a ficar mais assertivo eu não saberia te responder assim se existe um limiar a questão é que assim a rede neural o dado de entrada ele ele tem muito mais dado menos menos intenso ali entre a faixa de 0 a 40 e muito pouco acima disso então ela acaba errando mais acima de de 40 de 50 mas um limiar específico eu não defini e eu acho que na literatura também não não sei se tem assim mas tem um detalhe interessante você num dos gráficos mostrou até na apresentação aqui acho que se voltar um pouquinho a gente vai encontrar facilmente mas você mostra que os erros aumentam à medida que a chuva vai aumentando isso isso um momento aqui ó esse figura 8.19 mas no entanto a dispersão dos seus dados é muito maior para a chuva pouco intensa não é assim a maioria na maioria das variáveis que foram utilizadas e analisadas naquele capítulo 8 ele mostra uma dispersão grande mas essa dispersão grande está normalmente localizada mais à esquerda aí ó por exemplo isso então mas eu acho que esse aqui seria o dado que eu utilizei para para o treinamento se você ver aqui ó acima por exemplo de de 150 eu vou ter um dois três dados assim você tem menos informação é isso? eu tenho menos informação então quando eu coloco naquele gráfico de espalhamento eu tenho muito mais dado entre 0 e 40 e acaba aparentando que ele espalhou mais na verdade é devido a quantidade de dados não mas o espalhamento existe né a gente percebe uma maior dispersão né no começo ali é mas eu acredito que se eu tivesse mais amostras acima de chuva severa de chuva severa ele também ficaria espalhado tá então será que dava para fazer separar por faixas por exemplo se eu separasse a chuva a intensidade da chuva em milímetros ali ó com o lado diário será que se eu separasse por faixa e fizesse um treinamento balanceado por faixa será que eu conseguiria algo mais uniforme em termos de erro porque o que que acontece você tem muito mais dado de chuva pouco intensa e pouco dado de chuva mais intensa o que é perfeitamente natural certo intuitivo de se entender então pode ser que o seu sistema esteja de fato melhor treinado e responda melhor pela quantidade pelo volume de dados que você tem de chuva menos intensa do que de chuva intensa será que se fizesse um balanceamento por faixa o sistema pudesse responder melhor assim pode ser eu até cheguei a acho que discutir alguma coisa desse tipo com o Alan mas pode estar atrapalhando pode estar a quantidade de dados que você tem de chuva pouco intensa pode estar atrapalhando o treinamento da rede neural para chuva intensa é não você fez o teste na apresentação vai descendo mais vai descendo vai volta aí vou voltar volta isso aí aqui você tem um treinamento com zero um treinamento com 0.1 você vê que melhora a ideia é um problema dessa pesquisa assim como qualquer outra de meteorologia que trabalha com dados que tem muito mais frequência a não ocorrência vamos dizer assim é o desbalanceamento entendeu isso é um problema sério então esse é um problema que ele infectou com precipitação a gente infecta com raio infecta com outras coisas também é normal tipo acontece e é um dos trabalhos futuros que a gente propôs lá a minha intuição diria que como você tem muito mais dado de chuva pouco intensa ou de não chuva tem que o não chuva você não está nem utilizando você não está nem avaliando mas pode ser que só assim a gente não está avaliando os dias sem chuva mas entre os horários no treinamento entra tem muitos zeros ainda tem muitos zeros mas então a minha impressão só para concluir mas a minha impressão é que o volume de dado de informação de treino para chuva sem chuva ou chuva pouco intensa é muito maior do que para chuva intensa e eu acho intuitivamente que isso está atrapalhando a previsão para chuva mais intensa ok em função do volume de informação recorrente na rede relativo a esse tipo de dado mas comenta por favor não a gente também chegou nessa conclusão se eu olhar essa figura aqui você pode ver que é previsto ele é observado ele tem ali valores com 80 com 100 e a rede neural ela meio que não ultrapassou aqui os 60 mas assim pensando que a gente está o objetivo seria a a precipitação para o o ciclo diurno esses valores no caso a cada 3 horas acima de 80 eles seriam valores anômalos ali no geral a chuva ela tem essa natureza é dificilmente ela passa de um de um valor muito alto assim a cada 3 horas porém é justamente esses valores de chuva severa caso você madem ali tinha um colega é justamente esses valores de chuva severa que se tem muitas vezes interesse em função de desastres naturais e coisas do tipo talvez isso fosse um a gente até chegou a propor no caso não na dissertação aqui na apresentação eu comentei de utilizar buscar esses valores mais altos em dados de radar que como eles são assim valores anômalos é difícil você encontrar amostras em dados de estação de superfície entendi perfeitamente inclusive acho que você cita isso eu estava olhando aqui as minhas opções na página 85 você cita isso a menor distribuição dos dados de chuva intensa que é intuitivo de se pensar você cita isso no texto por que que nesse gráfico da página 85 o gráfico 819 tem um gap ali entre as então porque não foi nas amostras que eu tinha não haviam valores nessa faixa explica isso no texto ah tá explica isso só pra ninguém achar que é um buraco sei lá apareceu ali por erro alguma coisa do tipo uma escala log aí nessa figura não seria melhor não? é nessa 819 vamos visualizar um pouco melhor talvez não sei tá algumas coisas pra reescrever e tudo mais eu vou deixar só observado aqui e tudo mais faltam algumas legendas pra escala às vezes escala x de gráfico na escala horizontal não tem legenda ali pode ter alguma dúvida essa revalidação cruzada acho que também vale a pena explicar um pouquinho mais antes de apresentar o resultado sobre qual é a ideia ali deixa eu ver o que mais tá acho que eu tô chegando ao fim deixa eu ver aqui tá ó quando você fala assim a metodologia proposta lá na conclusão a metodologia proposta além de ser uma técnica computacionalmente mais econômica então vamos lá é é mais econômico em relação ao que você tá falando da sua da aplicação da sua rede neural em relação a que outra técnica por exemplo em relação a rodar um modelo por exemplo uma grade reduzida do que nós estamos falando e outra coisa também que treinar a rede profunda pode não ser tão barato assim tá então assim tomar um certo cuidado com essa frase a não ser que você tenha algum dado pra comprovar é de fato intuitivamente quando você só aplica a rede neural concordo plenamente lembra você tem que treinar né ela e tudo mais então tem todo um processo aqui eu acredito que quando eu falei isso eu tava imaginando na verdade que como a rede ela é capaz de reproduzir seria capaz de reproduzir dados de estação de superfície eu imaginava a economia com as estações na verdade ah tá computacionalmente mais econômico é entendeu esse que é o ponto aqui então assim quando você fala isso talvez fosse o caso de comentar computacionalmente mais econômico em relação ao que a técnica convencional usa isso os tempos típicos foram esses e aqui aplicando só a rede neural né o que a gente percebe porque senão senão fica fica um pouco vago ali entendeu é uma afirmação relativamente forte e não tem um dado muito bem você não mostrou dado de tempo computacional de custo computacional entendeu treinar rede as vezes é complicado dependendo do tamanho da tua base pode demorar né você deve ter passado por isso não sim você deve ter passado por isso sem dúvida mas assim mesmo mesmo assim sendo custoso pra pra treinar depois pra executá-la seria mais muito mais rápido concordo concordo é uma outra coisa assim ó por exemplo como é que seria um sistema de atualização de alimentação contínua dessa rede porque você mesmo testou é você tinha dados no você tinha dados lá até 2019 você pegou esse volume imenso lá de dados né usou parte pra treino parte pra teste beleza depois você aplicou em 2020 inclusive num dado bem característico lá daquela data onde choveu pra caramba né tá beleza mas assim essa rede ela vai ter que ao longo do tempo ser continuamente retreinada vamos dizer assim né realimentada né como é que você vê isso acontecendo vamos supor que isso fosse um produto operacional vamos supor que o downscale que você tá falando aí virasse um produto operacional do CPTEC você de fato vai ter um treinamento na rede você pode fazer uma vez e aplicar pra um monte de coisas mas eventualmente você vai ter que retreinar essa rede como é que você enxerga isso? pra virar um produto operacional entendeu? entendi é que assim a a ideia seria eu com essa rede eu gerar 20 anos ali de dados em grade e calcular o ciclo diurno e aí quando por exemplo o produto o merge ele já é operacional então ele seria uma espécie de é o monitoramento seria o quanto que tá tendo de anomalia em relação ao ao ciclo de urn que foi gerado pela rede então quando por exemplo passasse ali um ano a rede poderia ser novamente treinada e gerar um novo ciclo aumentando mais um ano mas nesse caso a proposta seria não pra pra dado futuro mas pra dado pretérito ali tá é eu acho que depois talvez até como um trabalho futuro estudar como é que isso seria um sistema um sistema operacional por exemplo CPTEC como é que poderia fazer esse planejamento entendeu como é que a rede seria realimentada tem várias técnicas como é que seria a frequência de realimentação enfim acho que isso talvez seja um trabalho futuro não é pra fazer agora nada mas é uma ideia uma ideia que fica aí pra você fazer seu doutorado tô brincando eu acho que assim não eu não poderia fazer isso mês a mês porque senão eu poderia acabar desbalanceando a rede porque eu vou ter será que precisa um janeiro a mais um fevereiro a mais eu acho que teria que ser feita a cada ano assim mas é mas também não tem esse como é que o pessoal tá testando né assim analisando ali 2020 aparentemente ele foi bem anômalo com relação aos anos anteriores então acho que valeria a pena incluir 2020 mas acho que não em tempo real talvez a cada será que vale a pena jogar dado fora é também acho que não sei é eu vou encerrar por aqui tá bom agradeço o Rogério Aland novamente aí pelo convite Rafael obrigado viu gente depois eu mando pra você tá Rogério Obrigado Álvaro pelos comentários pela participação seguindo o nosso ritual agora a gente passa pros membros internos mas o Daniel Vila é considerado membro interno porque ele é do INC Daniel então peço que você passe seus comentários suas considerações obrigado porque aceito o convite ok obrigado Rafael então primeiro eu gostaria de agradecer o convite pra participar da banca eu agradeço a meus colegas que fizeram os comentários anterior que eu o Álvaro e o outro o Samuelson eu acho que esse é o nome porque tem muita coisa que realmente é comum com o que eles também estão falando sobre o assunto então ok como eu conheço muito bem o Rogério então eu vou falar assim muito direto então Rogério a primeira coisa que o Samuelson colocou e eu concordo com ele é sobre o negócio dos objetivos você a diferença do que todo mundo já falou eu acho que você ainda tem que melhorar bastante a parte escrita no sentido de que você às vezes se enrola e essa parte dos objetivos é justamente isso você não é focado você começa e mistura motivação com objetivo então essa é uma parte que você tem que ver ao longo do texto justamente fica um pouco mais focado e em alguns casos como eu vou falar um pouco mais para frente é o contrário que você precisa realmente e que também já os membros da banca colocaram que você precisa aumentar um pouco a descrição do que você está fazendo por exemplo a parte que o Álvaro colocou muito bem sobre quais são as metodologias ou quais são as ferramentas que você utilizou para definir realmente qual é a rede é o que você falou agora TensorFlow mas isso não está dentro do teu trabalho outra questão que também fica assim meio surpreso porque você aqui começa a colocar eu sou da área meteorologia então eu vou falar mais sobre isso que outra coisa estimativo de câmbio de especificação instantânea então você fala de estações probiométricas e você começa a falar de radares meteorológicos e aliás você dedica uma boa parte da tua descrição aos radares meteorológicos mas depois no teu trabalho você não usa radares meteorológicos então a pergunta é por que os radares estão lá na verdade quando começamos a escrever a gente pensou na possibilidade de usar depois a gente acabou não usando mas como é uma estimativa de precipitação a gente achou interessante manter mas eu acho que se o negócio você não vai utilizar se não fica assim como distrativo algum elemento assim que tira o foco é a mesma coisa que eu estava começando a falar começando a falar no começo que às vezes você tem uma coisa assim muito ampla e às vezes você está e estão faltando algumas outras coisas então se você vai trabalhar na parte de satélite eu simplesmente mencionaria existem radares mas não colocaria assim muita coisa porque sei lá não não é o foco do teu trabalho teu trabalho é trabalhar com estações meteorológicas satélites e modelos que análise de modelos então focaria nisso é isso que eu vou trabalhar esses são meus dados isso é o que aquilo que eu vou querer focar sobre o assunto em relação aos trabalhos que também foi mencionado por Samuelsson existe agora um trabalho que foi publicado faz pouco tempo mas tudo bem você não queria por que saber daquilo porque foi publicado praticamente um mês atrás sobre uma técnica também de dar um scaling bem mais simples que aquela que você apresentou mas que também é melhor que o Merch que o Imerch desculpa porque aqui todo mundo coloca os mesmos e fica assim muito confuso mas tudo bem mas eu vou falar uma coisa o Rossanti colocou Merch antes que o pessoal da NASA esse nome já estava lá no fundo do tempo mas tudo bem então é que compara com os dados do Imerch que é uma técnica bem simples utilizando uma simplesmente um fator de correção mas ele simplesmente melhora os valores do Imerch então eu acho que seria interessante você dar uma olhada e ver se realmente o teu trabalho ele faz melhor que uma técnica simples porque sei lá e se eu faço assim simplesmente coloco um fator de correção pego o dado de precipitação em microondas divido faz a soma divido você você tem o diário você tem o diário corrigido que você pode até do Imerch sei lá do Merch mesmo e você aplica esse fator de correção é melhor que aquilo que utilizar uma técnica tão complexa entre aspas como uma rede neural sei lá depois eu passo para você como se diz o nome a referência mas olha procura aí na Vila Siqueira no Google Scholar e você vai achar rapidinho foi publicado um mês atrás aliás você estava também por dentro desse assunto e você está vivendo o que está acontecendo outra questão já entrando na parte de redes neurais porque bom a parte de precipitação está muito bem descrita uma coisa que não é sei lá a parte de como que você escolhe os dados para teste e para treinamento você aqui na figura 7,6 da página 52 você fala olha eu escolhi uma quantidade de estações 10% de sei lá de todos os estados então primeira coisa já não é tão aleatória se você já está fazendo uma seleção por estado não é aleatória e uma segunda questão que aliás que eu já fiz algum trabalho também com com a Lia sobre o assunto o que a gente achou nesse ponto é não fazer uma seleção assim aleatória de estações se não fazer uma uma seleção aleatória de dias de dias de dias então você disse olha ok vou pegar 10% dos dias eu vou tirar esse 10% em forma aleatória tá então você aí dessa forma você tem a certeza de que você está tirando o dia inteiro então você não está de alguma maneira ferindo o teu problema que é estudo de ciclo diurno tá você tira o dia inteiro e você faz em forma aleatória então você vai ter dias com muita chuva dias com menos chuva etc etc e desse jeito você pode utilizar todas as estações tanto para treinamento como para validação porque eu acho que nesse ponto quando você utiliza as mesmas estações ao longo do tempo para validação se alguma delas está com algum problema ou está tendo ou teve algum tipo de inconveniente ao longo do tempo mudou sei lá vamos supor mudou para o biômetro sei lá não teve mantenimento pode acontecer um monte de coisa mas você você está de alguma maneira preso dessas estações ao contrário se você disse olha tudo bem eu vou pegar 10% dos dados eu vou pegar 10% dos dias em forma aleatória tiro fora e faço minha meu treinamento com todos os dados e faço a validação com todos os dados da rede então eu acho que seria entre aspas mais justo para ter o treinamento e a quantidade eu acho que ficaria na mesma é simplesmente uma forma diferente de escolher não sei se você tem algum tipo de comentário sobre o assunto é mais metodológico a gente acabou retirando o ano inteiro de 2020 a gente separou só para teste isso aí está certo isso daí concordo e aí seriam todas as estações incluindo as que foram treinadas e as que não foram dentro de 2020 não tudo bem não eu estou vendo eu estou porque na realidade os dados que você tem com treinamento são dados os números que você apresenta aqui nas tabelas sei lá deixa eu ver onde que está aqui os resultados deixa buscar onde estão eles tudo bem aqui na tabela 8.5 essa daqui é 2020 então você não tem deixa eu ver está aqui na tela ah não tudo bem não mas aí o Rogério deixa eu só fazer um comentário você não dividiu isso em três dividiu isso em quatro períodos você tem validação teste validação dentro do período de treinamento e a validação de 2020 que é separada é isso que o Daniel está falando lembra que a gente separou os dados em a gente pegou dentro do período de treinamento estações que tinham dados Daniel e a gente não usou para treinar com isso a gente simulou tipo vamos supor que você usa satélite e você quer fazer uma estimativa correto mas tem tem lugares sobre o Brasil que você não tem estações e você não tem como validar correto os dados de satélite por exemplo correto correto então o que a gente fez a gente retirou algumas estações que tinham dados do treinamento para simular esses lugares onde você deveria ter uma espécie de dado de satélite tipo assim olha esses pontos não foram treinados será que a minha estimativa ficaria boa também para essa região e aí não só dentro do período de 2020 2020 foi um teste extra foi tipo assim ao final a gente tirou e falou o seguinte eu não quero validar com esses dados até 2019 eu quero validar com o dado 2020 por exemplo que é um dado completamente fora do treinamento e aí a ideia era pegar essa informação nesse período de 2020 de 2000 a 2019 usar dados que existiam mas que não foram para o treinamento porque a gente queria simular uma falta de informação para validar a rede com essa falta de informação aí a gente fala o seguinte olha aquele ponto que eu não treinei ele recebeu uma validação por exemplo e a gente sabe o erro que existe para esses lugares onde por exemplo o satélite vai pegar e não tem dado a ideia era generalizar e tem períodos dentro com o tempo que a gente não usou porque essa estação que a gente não usou a gente não usou os dados dela o período inteiro a gente não usou os dados dela então tipo assim isso está contemplado dentro do treinamento dentro da validação não do treinamento o treinamento está com esses pontos verdes eu entendo o que vocês fizeram é minha assim não é objeção o que eu estou falando de outras metodologias outro outro ponto de vista eu diria então você disse ok eu uso todas as estações inclusive aquelas que você tem no treinamento aquelas azulzinhas que você tem aí dentro do mapa e você retira em forma aleatória o dia inteiro então você treina a tua rede e depois você pode a partir dos dados da tua rede da tua rede neural simular para todas as estações naqueles dias que você retirou mas então você simula para todos é outro ponto de vista eu não estou dizendo qual é sim concordo concordo só estou explicando como é que foi lá o caso dele não tudo bem porque sei lá simplesmente eu já teve alguma experiência com esse negócio das redes neurais e o que nós fizemos foi aquilo outro de retirar em forma aleatória toda a informação daquele frame vamos dizer nesse caso aquele dia neste caso então mas tudo eu não sei se realmente fazendo aquilo a rede seria diferente seria igual eu concordo com com Álvaro sobre o negócio de a parte de dados com precipitação fraca estar super representados nós tivemos bastante problema com isso a gente finalmente decidiu fazer uma reduzir aqueles aqueles dados para que a rede conseguisse representar melhor os processos tudo bem nesse caso a gente treinou uma rede para precipitação instantânea que é outra coisa que não tem nada a ver com o que vocês estão fazendo mas sei lá eu também deixo assim como curiosidade como uma coisa assim para o futuro olha será que se o mundo de alguma maneira essa forma de escolher meu conjunto de treinamento e de validação a coisa muda a rede muda não muda é a mesma coisa e também esse negócio de de estar super representado a parte de dados com baixa precipitação outra questão que eu estava também vendo no teu trabalho são sobre os gráficos 8.7 8.8 8.8 8.5 8.6 8.4 e sei lá todas 8.3 8.3 eu acho que começamos 8.3 você pode ir para trás aí mas você coloca aí uma figura uma uma dispersão e você coloca todas as cruzes assim azuis vai para trás um pouco Rogério não entendi essa última parte não você vai vai para trás você apresentou na tua na tua apresentação você tem esse não um pouco para frente desculpa desculpa aí vamos para aqui aí esse daí não importa qualquer deles você apresenta esses gráficos de dispersão eu acho que uma boa ideia porque aí você não sabe quantos pontos você tem em cada em cada região então utilizar a densidade então você colocar uma uma escala de cor nesse gráfico tá então onde você tem mais densidade de pontos mais pontos tudo juntinho você coloca uma cor mais mais para o lado do vermelho enquanto quando você tem menos pontos você coloca vai para o lado do azul é normalmente é utilizado uma um rainbow aí então isso daí vai te ajudar de alguma maneira para entender um pouco porque senão assim fica uma coisa que fica tudo grudado é a ideia é a ideia dessa dessa linha vermelha no meio né ela está representando mas existe eu acho que você fez isso em Python foi dá para fazer a densidade eu achei que é eu acho que a densidade em todos em todos esses gráficos ficaria bem melhor porque aí você de alguma maneira entende como esses dados estão distribuídos ao longo dessa linha que você colocou que você aqui de alguma maneira você tem que imaginar como é o assunto mas com esse gráfico de densidade eu acho que seria bem mais interessante outra questão que estava também vendo na página 80 quando você fala dos hiperparâmetros também você colocou na sua apresentação disse olha neurônios na camada de tratos 49 neurônios mas você não fala coerção você agora colocou eu peguei tudo aquilo que tem acima de 010 mas primeira coisa não sei se eu vi isso no texto e depois seria bom ressaltar quais são eles seriam essas aqui que estão na tela mas essas são todas elas então mas é que tem a última coluna que está com não se eu somasse aqui as que estão com sim daria os 49 mas faz sentido teria que dar uma melhorada lá no texto sim eu acho que seria muito bom dar uma melhorada no texto para definir exatamente quais são ou eu acho às vezes colocar uma faixa assim ressaltado quais são aqueles que você vai utilizar e pronto sei lá é ideia e depois outra coisa também que eu acho interessante é fazer uma aqui na na questão do 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 etc e você por exemplo na figura 814 que você também apresentou aí na tua é a tua apresentação esse daí por exemplo você coloca o bias você coloca o rmc mas você não coloca dispersão então seria bem interessante colocar dispersão com barrinhas nesses gráficos de linha que você tem à direita simplesmente para ver realmente porque às vezes você sobreestima subestima mas é importante saber realmente também qual é a dispersão porque às vezes você diz olha mas está subestimando ou sobreestimando mas considerando a dispersão não é que está sobreestimando ou subestimando senão que está dentro da faixa que você espera que esse parâmetro varie ou que você está aí apresentando uma média sei lá pode ou não ser representativa de teu fenômeno e outra questão também que eu acho bem interessante é colocar tudo aquilo que você colocou a mais na tua apresentação e que não está aqui na tua no teu texto eu acho que você tem algumas aí alguns resultados que são bem interessantes fiquei surpreso realmente que as redes regionais não funcionassem melhor que a rede nacional mas tudo bem é aquela coisa que para isso a gente faz pesquisa simplesmente a gente não sabe a gente testa é isso que a pesquisa é mesmo gostei muito do teu resultado da figura 837 aí que você mostra exatamente como você também mostrou aí no teu trabalho qual como que você ganha um pouco mais para antes disso esse daí como que que você ganha com com tua rede então eu acho que esse é um resultado realmente interessante porque aqui você e de alguma maneira eu também faria alguma coisa tipo tudo bem isso fica até para depois mas ok você já tem os dados da tua rede diária a cada três horas então seria bem interessante fazer bom qual é a média para todo período dos resultados a cada três horas você sei lá qual é a média climatológica você tem 20 anos e como é a comparação dessa média climatológica com algum produto bem conhecido sei lá CPC o GPCC que são dados tipo biômetros o GPCC GPCP que é outro dado também que está por aí eu acho que isso seria bem interessante fazer um comparativo que você pega um dia mas seria bom interessante fazer um comparativo mensal fazer um comparativo você colocou aí a cada três horas sei lá para diferentes meses do ano então você dizia janeiro até dezembro e depois as oito horas e você aí coloca todos os mapinhas e mostra qual é a média do comportamento disso aí tem muita água para tirar essa pedra eu acho então da minha parte é isso que eu queria falar parabéns pelo trabalho e com certeza depois me passa o trabalho que foi submetido e depois a gente conversa porque logicamente isso está envolvido dentro do projeto que a gente está acabando agora final de mês com a FAPESP e logicamente teu trabalho eu tenho mestrado faz parte dos resultados desse projeto então eu esqueci novamente e a gente vai ver lá na DSSM como que a gente pode colocar isso para trabalhar mesmo porque olha eu acho que o trabalho do Rossanti fazendo o merge horário com dados com poucos dados horários que a gente tem na rede eu acho que não é uma coisa adequada eu acho que esse tipo de trabalho que você fez e mostrando realmente o resultado dessa figura daí realmente é aquilo que faz essa diferença é aquilo que realmente agrega valor porque aqui e aliás você está mostrando muito bem isso seria até bom fazer uma comparação com o merge diário pega tudo isso soma as oito outros oito valores tri horários pega o diário compara com o merge e eu acho que os resultados vão ser bem melhores mas tudo bem por isso trabalho para frente e novamente parabéns pelo trabalho obrigado 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 Daniel tudo está bom personalmente agora o presidente da banca fala antes do orientadores então é minha vez nós estamos com eco então se alguém puder verificar nisso bom Rogério vamos lá eu fiz algumas anotações aqui sobre os trabalhos sobre as perguntas sobre o trabalho várias delas já foram respondidas foram questionadas também pelos colegas então vou ser breve vou passar só para que eu deixei passar eu gostei muito do comentário eu tenho a impressão que mais de um do Álvaro e o Samuel só falaram sobre a importância do seu trabalho ter que ser reprodutível especialmente o Samuel só falou isso a gente tem que pensar que todo o trabalho de mestrado todo o trabalho de doutorado ele vai para a biblioteca não é para ficar lá pegando pó ainda mais na biblioteca digital mas ele é uma referência ele é um produto que o INC desenvolveu e isso tem que ser prestado contas a comunidade científica tem que ficar sabendo disso nós temos assim não é o ponto final pelo contrário é a documentação de uma pesquisa que você fez ela deve ser um ponto inicial para outras pesquisas daí vem o rigor de vários atores nesse processo todinho um rigor com a forma e o conteúdo a primeira pergunta que eu faço é a seguinte ele está no template você comentou que está no template da biblioteca tá eu pediria para dar uma boa verificada nisso porque a biblioteca tem questionado muito a gente em geral sobre teses e dissertações que vão lá fora do padrão especialmente as referências eles falarem o template está certo não tem problema mas mesmo o template tem coisas que o autor tem que tomar cuidado por exemplo nas referências maiúsculas e minúsculas de qualquer jeito o seu trabalho vai ser passado ainda para um filtro da biblioteca depois que ele for corrigido no conteúdo a biblioteca ainda dá uma olhada na forma e é importante que lembre que isso não é um carimbo que eles fazem é uma verificação portanto alguns comentários que eu vou falar aqui sobre o trabalho você tem que se esmerar para implementar essas modificações para uma hora que a biblioteca tem que ir com menos menos problemas possíveis certo primeira questão é uma questão de estilo eu também fiquei meio desnorteado com a diferença do tamanho do documento eu não não tenho opinião formada se para contar sua história se precisa de 300 páginas são 300 páginas não tenho um número mágico para isso mas a quantidade de capítulos e desbalanceamento entre eles se for uma coisa meio para o leitor fica um pouco confuso até então eu acho que foi o pessoal que comentou isso dê uma olhada para ver se você consegue não estou falando para cortar o trabalho cortar o comprimento mas para ver a narrativa para ver se os capítulos são mais ou menos autocontidos e encadeados autocontido é que ele diz o que ele veio fazer e encadeado quer dizer que o próximo vai complementar a informação geralmente é aquela ideia a introdução diz o que é o que está sendo feito qual o estado da arte você pode partir para uma ideia sua e depois materiais e métodos depois espécies não tem nem sequer eu não acredito nem sequer num número fixo de capítulos mas tenta ver se você consegue reorganizar a história que você contou de uma maneira mais fluida que como eu falei esse trabalho deve virar referência para alguém que vai olhar o seu trabalho e falar vou tentar fazer isso vou tentar melhorar vou ver se eu consigo existe uma nova tecnologia vamos usar isso como base é bom é bom é bom que ele seja referenciável isso é importante para sua carreira acadêmica também então a primeira parte é isso aí eu queria chamar a atenção que agora eu confesso que é um pouco de toque pessoal muita vírgula muita vírgula às vezes parágrafos enormes teve uma página aqui que eu falei que olha eu vou pensando seriamente em montar um troféu de parágrafo mais comprido eu estava tonto com a página 51 que ela tem dois parágrafos mas tem uma página aqui que ela é um parágrafo esse é uma questão de é complicado às vezes o pessoal fala que é questão de gosto eu reconheço que às vezes é questão de gosto mas pegando o seu PDF passando rápido bem rápido assim você vê páginas que tem um bloco de texto absolutamente gigante e isso para um leitor é confuso é cansativo então às vezes você precisa cortar em pedacinhos aí eu vejo que dentro do parágrafo também ainda estou falando com você procurando aqui para ver qual é mas dentro dos parágrafos também às vezes você conta uma história vírgula porque ela é assim vírgula é ao contrário da outra vírgula que diferentemente da primeira vírgula e daqui a pouco a gente está perguntando qual era qual era a ideia central do parágrafo porque a gente já está um pouco perdido nisso então talvez vale a pena considerar na hora que for estruturar o texto procurar textos mais limpos lembrei a página 9 e a página 10 são páginas recordistas cada página dessa é um parágrafo de cima a embaixo daí isso continuou ainda no outro então é opcional mas eu acho que afeta a legibilidade do seu trabalho certo deixa eu ver se eu falo rapidinho sobre essa questão da forma por enquanto mas que acho que é importante ser abordada eu também vou passar para você o pdf tem vários risquinhos de coisas que eu achei assim tem uma frase com tanta vírgula que eu pintei ela de amarelo inteira tem vários pontos assim que são lembrando não é crítica porque eu não achei criticável o trabalho mas vários pontos que já levantaram foram bem respondidos e a gente quer que o trabalho seja assim perfeito a gente quer que a pessoa saia do seu trabalho e fale entendi de maneira clara o que ele se propôs a fazer até onde ele chegou bom sobre outro comentário que eu vou ter sobre a forma que estão todos riscados no texto a dúvida realmente é sobre as referências biográficas dá uma verificada se elas estão corretas eu cheguei a riscar alguma coisa lá se não me engano você referencia a tese de doutorado do Alan e lá está só o nome da tese não está escrito se é uma tese está escrito o nome autor e o que se não me engano então eu pediria que você verificasse porque a biblioteca vai verificar isso também só que eles vão verificar e pedir para corrigir quanto antes você fizer isso mais você ganha tempo existe prazo para essa verificação final tá bom vamos lá agora pergunta sobre o conteúdo que são poucos sobre o conteúdo mesmo que são poucas a figura 7.5 eu estou procurando ela aqui ela me chamou a atenção aliás o capítulo 7 ele é confuso ele tem a figura de nuvem depois a figura de dados talvez isso seja mais um sintoma daquilo de você separar entre contar a história do problema depois falar sobre os dados depois puxar a solução essa figura 7.4 7.5 ela me chamou a atenção achei bem bem didática até mas eu fiquei curioso tem modelo pra isso? existe um modelo matemático que diga de distribuição da acumulação da precipitação diária a figura 7.5 do lado esquerdo dela você tem acumulação o acumulado diário e depois tem um acumulado subdiário por 3 horas se eu não me engano certo? certo é fala eu não sei se existe um modelo de modelo que você se referencia seria o que? um modelo numérico uma equação alguma distribuição matemática? que eu saiba não eu saiba não mas eu achei curioso também o seguinte porque a escala é exponencial aí você tem vários casos que acontecem um só alguns casos acontecem dois especialmente por exemplo no diário pra 200 255 são poucas instâncias eu achei isso bem curioso realmente é uma distribuição que vai chegar uma hora que vai começar a falhar mas ela não ela não é suave não é suave e aí vem a minha pergunta como ficaria uma pergunta hipotética se eu fizesse um subdiário por exemplo em vez de 3 horas pra 1 hora você tem alguma alguma não poderia ser feito também todos os dados que eu usei eles tem tanto na eles tem alguns tem resolução de 30 em 30 minutos mas todos eles tem pelo menos a resolução horária então ao invés de 3 horas poderia ser feito horário também é que quando o o problema foi proposto ali a ideia é que de 3 em 3 horas já é suficiente pra poder resolver o ciclo diurno então a gente pensou em 3 horas mas poderia ter sido feito de hora em hora aumentaria o volume de dados volume de essa altura a gente não pode ter muita pena de computador não a sugestão que eu dava é a seguinte 3 horas tem uma boa razão física ou meteorológica pra isso justifica ah tem uma tem uma uma questão que o que o Samuel perguntou lá no começo ah o que que você mais teve dificuldade assim na hora eu não lembrei mas no meio do ano passado até o meio do ano passado eu não tava usando o Imerge eu tava usando o o Trim é a versão um o satélite anterior ali e aí o o que aconteceu a eles foram lá e trocaram o satélite então eu tive que trocar todos os meus dados e aí no caso do do Trim ele era de 3 em 3 horas e depois passou a ser de meia em meia hora então todo todo esse estudo que você fez tem muitas variáveis assim que elas podem ser questionadas especialmente pela banca e dizendo o que que você fez isso em vez de fazer aquilo porque o espaço de 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 experimentos ele é absolutamente gigantesco né então por exemplo perguntei por que 3 horas em vez não de 2 se fizesse em 2 eu ia perguntar por que não em 1 então é impossível você fazer todos os experimentos possíveis imagináveis com todas as variáveis mas é bom que se você escolher o 3 por exemplo você vira e fala é 3 porque o satélite tal 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 achamos adequado o ponto então você tá dando uma justificativa eu devo estar no texto eu não li isso mas é basicamente uma justificativa pra você virar e falar escolhi tal coisa eu usei tal parâmetro eu treinei 500 vezes é tentar dar uma justificativa porque senão abre até questionamento é o número da sorte ou ele tem alguma razão pra isso e aí isso me leva a próxima pergunta na figura 7.6 eu tenho a impressão também que o Daniel falou sobre isso você separou a treinamento e validação por plataforma na figura 7.6 aquele mapa do Brasil cheio de bolinha azul e verde faz algum sentido que você tenha separado bom eles me parecem adequadamente espalhados mas por que por plataforma e não por jogar tudo num bolo e separar por exemplo 10% ou X% independente então se eu pegasse por exemplo do jeito que tá aqui se eu pegasse 10% ele poderia pegar os 10% aqui no no sudeste ou no nordeste ou no assim a ideia de pegar 10% de cada estado é justamente pegar ele espalhado ali uma estação de um pouquinho de cada estado pra poder ter o mais espalhado possível mas alguns mesmo assim alguns estados ali que não tinham tem um aqui que tem uma uma estação praticamente ficou sem dado pra validar entendi é que a gente pensa uma mistura mais espalhada tentando estratificar de mais de uma dimensão poderia ser dar um resultado mais robusto e poderia valer uma experiência e isso me leva pra próxima pergunta é justamente isso eu tenho eu confesso que minha área é computação é computação pura mesmo e aplicada e toda vez que alguém fala pra mim separei por estado por região minha primeira pergunta é por que? Primeiro porque são enormes é vastos então por exemplo nós fizemos um estudo há muito tempo atrás só de brincadeira em São Paulo e Votuporanga devia estar em outro estado pela característica do que tem lá eu tenho um certo incômodo com isso eu imagino que seja prático e seja assim costumeiro vocês virão e falam região norte região sul tem as diferenças e tudo mais mas algumas divisões que separam a região A da região B elas às vezes é por causa de um rio ou por causa de um tratado ou por causa de alguma coisa absolutamente não física ou meteorológica então a divisão entre estados e regiões ela é arbitrária praticamente a gente pode falar que elas são diferentes mas fazer tratar elas de maneira separadas como uma região inteira não sei bem incomoda um pouco daí veio aquela ideia inclusive a primeira pergunta que eu ia fazer quando comecei o meu trabalho o que você está usando uma rede para o Brasil inteiro e não fazendo várias redes regionais mas não necessariamente região geográfica aí eu vi que você fez redes por regiões separadas mas por que essas regiões elas são geográficas abstratas elas são baseadas como eu falei em tratados ou em latitudes por que elas não são espaciais no sentido de próximo disso ou baseado em mesorregiões climáticas ou qualquer outra variável quer dizer por que na hora de dividir o Brasil para fazer uma análise especialmente desse tipo que envolve precipitação por que a gente está usando uma divisão geopolítica essa é a minha pergunta existe a a própria questão política mesmo se você ouve aqui a dispersão da densidade das das estações Nordeste ela tem muito mais ali do que o Sudeste do que as outras regiões e eu acredito que se eu fizer antes de fazer as redes eu imaginava que uma rede só dessa região ela me daria um valor melhor para essa região isso essa é a ideia mas é a região baseada em distribuição de estações não baseada em geopolítica esse que é o meu ponto eu queria inclusive acaba sendo que que essa distribuição acaba sendo definida pelo governo do estado ali então isso e o governo do estado não olha na chuva ele não diz qual é a situação não diz qual é o modelo é isso que é o meu ponto quer dizer por que a gente quando faz uma análise espacial a gente usa divisão do estado você pode até falar que tem uma correlação com um estado que tem mais plataforma do que o outro maravilha isso é compreensível mas é por exemplo por que você não usou a densidade de dividir o Brasil em vez de dividir nessas linhazinhas que está acostumado dividiu por densidade de de plataformas fazer alguns com os recortes quadrados ali isso pensa naquelas nas pinturas do Mondrian imagina como se fosse uma pixelização disso por que não procuramos isso aliás é um trabalho de pesquisa interessante uma rede neural inteira para o Brasil pode dar resultados bons e se eu começar a fracionar essa rede pela densidade dos dados que eu tenho isso é usado em análise de dados em geral você acaba fazendo amostragens diferentes então é uma coisa que eu acho que deveria ser considerada porque é outro trabalho que eu vejo onde o pessoal fala se a Rá é diferente de Pernambuco ok mas é essa diferença ela é natural ou ela é diferença geopolítica então é um comentário sobre isso que como eu falei o pessoal sempre acaba usando isso então não vou me focar muito nele tem mais uma parte em cima disso aliás em cima disso eu pediria que você mostrasse pra gente aqueles gráficos de radar que você fez tem uma hora que parecem três ou quatro que vai ser meu último comentário sobre o conteúdo não é o radar aqui é o gráfico redondinho com o resultado esse gráfico chega perto que dá uma olhada o primeiro é de horário o de baixo é de região beleza então é uma das coisas que me incomoda um pouco da gente usar essa convenção geopolítica um gráfico de radar ele é muito útil os seus são bem pelos ativos aliás colocar um do lado do outro assim é bem claro você tem várias maneiras de ler o gráfico então você pode ler o gráfico vendo como é que ele cresce de dentro pra fora você pode ler o gráfico como é que ele circula e você pode ver o gráfico como é que ele compara com o vizinho é uma ferramenta bem didática mas como eu trabalho um pouco com visualização eu tenho sempre uma reclamação que eu vou botar pra fora e vou pedir pra você não fazer absolutamente nada em relação a isso o gráfico de radar ele funciona em dois casos quando os elementos que estão lá de fora eles são contíguos ou cíclicos ou quando eles não tem nada a ver um com o outro então eles quando eles não tem nada a ver um com o outro viram um gráfico de estrela parecido com isso mas com várias dimensões isoladas o leitor a pessoa que está vendo o gráfico tem que ser um pouco induzida a ler o gráfico mas por exemplo quando eu vejo um cíclico eu sei que depois do dia vem a noite depois da noite vem o dia então o que estiver acontecendo tem uma continuidade na borda dele no de baixo não tem então o de baixo pra mim apesar de ser o mesmo gráfico eu estou interpretando como um gráfico daquele de estrela aonde uma dimensão não tem nada a ver com a próxima dimensão do gráfico eu não sei se for clara essa parte entendi do gráfico de cima fazer um histograma ia ser um crime visual porque o histograma ele começa e termina e o seu não ele é cíclico depois da zero hora vem até as 21 horas certo depois volta zero hora então o de cima está ótimo o de baixo eu interpretei sabendo mas na hora que na hora que eu falei a região eu vou dizer que depois é nordeste vem a centro-oeste depois vem a sul é uma questão delicada de semântica eu sou um bocado chatinho em relação a isso desculpa de semiótica mas eu vou pedir pra você não fazer nada em relação a isso porque os dois modelos são bastante usados onde as dimensões elas são cíclicas onde o eixo é cíclico e onde eles não tem nada a ver mas quando não tem nada a ver a gente olha um pro outro e tende a comparar com o vizinho e aí o que acontece quando o pessoal faz esses gráficos onde as cinco dimensões ou oito dimensões não tem nada a ver isso é muito usado permite a pessoa que tá montando o gráfico colocar uma ordem nos eixos que reforçam o ponto então por exemplo você pode colocar dois dimensões próximas dois eixos desses que saem do centro próximos pra mostrar alguma coisa que é diferente do outro mas isso não é errado mas isso é uma maneira de você fazer o gráfico contar uma história como eu falei eu vi isso eu fiquei um bocado incomodado não é pra mudar porque eu não tenho uma outra antiga melhor nesse ponto mas eu queria chamar a atenção pra esse lado certo último comentário que eu tenho ainda sobre o texto mas é coisa simples se eu não achar ele rapidamente eu provavelmente não vou achar eu vou bom o texto aqui tá como eu falei tá marcado ok é aquela anotação que eu fiz eu não ligo pro tamanho do texto mas a densidade do texto como tá a história que você tá contando ela tá meio ela tá pulos assim tem hora que parece muita coisa sobre um topo depois pouca coisa sobre outro eu acho que a sua dissertação tá escondida aí no meio você só tem que talvez colocar numa ordem melhor mais clara pro leitor certo lembrando que a ideia não é só você defender eu tô livre eu quero meu canudo eu quero que o meu trabalho seja aproveitado que ele seja explorado que ele seja referenciado que ele passe a ser parte de um acervo do INPE do que a gente faz aqui dentro e mostrar pra comunidade científica em geral bom então eu agradeço novamente pelo convite são todas as minhas notas e passo a palavra agora pro orientador olá estão me vendo aí eu não me vejo aqui no plano eu sou o noob nesse negócio de zoom bom tô aparecendo aí gente tá beleza tá nas montanhas essa foto é na Serra do Cipó lá pra lá de Belo Horizonte 2019 eu acho acho que foi isso aí bom eu mesmo que tirei bom pessoal primeiramente eu queria muito agradecer a contribuição de todos são muito valiosas a gente tem bastante coisa pra fazer no trabalho é uma coisa que eu já venho tocando na tecla com o Rogério há algum tempo não é Rogério que a gente precisa solucionar alguns problemas que ficaram por causa do tempo a gente não conseguiu corrigi-los ou terminá-los vamos dizer assim vou contar um pouco da história do que do que é como como é que foi a nossa orientação o Rogério é foi é o meu primeiro aluno de mestrado da CAP né anteriormente eu tive uma parceria com o Daniel com outro aluno do Hernani e essas parcerias nossas né Daniel a gente sempre tenta avisar produtos que possam ser utilizados pelo instituto a gente só não pensa nas questões científicas também as questões científicas elas aparecem né mas no final das contas a gente sempre tem algo que possa ser ou pelo menos avaliar um produto específico ou criar um produto novo isso aí desde o meu mestrado o Daniel participou lá da banca acho que foi a primeira pessoa que eu interagi além do Luiz Augusto e lá pra cá essa parceria vem sendo bem proveitosa e como é que foi com o Rogério o Rogério chegou em quando é que foi Rogério 2017 ou 2018 2018 querendo fazer mestrado e aí tinha esse problema que o Daniel nos trouxe né de um de um produto para monitoramento da precipitação do ciclo de da precipitação para dar suporte aos diversos municípios né nível municipal desafio grande mas vamos lá o Rogério aceitou esse desafio tava muito empolgado na época né Rogério e aí quando entrou o Rogério que entrou é um Rogério completamente diferente do que saiu gente então é assim o Rogério que entrou a filha tinha acabado na cena Rogério ela nasceu em 2019 é nasceu durante filhos né você já tinha menina não né já tinha menina já tinha menina né então o Rogério entrou com com a filha né aquela vontade de trabalhar entrou no INPE que era uma condição anterior ao que está acontecendo agora ou seja era um outro INPE também né e aí teve uma série de mudanças dentro do instituto que afetaram o trabalho dele ele teve muita coisa para fazer vamos dizer assim muita coisa eu vou chamar de DSA porque eu não consigo chamar de outro nome desculpa a mim vai ser DSA para o resto da vida a DSA na época tinha muita coisa na dependência do Rogério muito produto disponível lá que o Rogério era responsável por uma conta Daniel sabe bem disso e o Rogério foi muito solicitado nesse período e a gente sempre viu Rogério resultado vamos trabalhar mas aí sempre tinha uma reunião sempre tinha um produto para se colocar de operação aí veio graças a Deus porque é uma felicidade ter um segundo filho meu segundo filho o tempo do Rogério foi cada vez mais diminuído e aí a gente teve esse período que a gente teve pouco avanço na dissertação e ano passado o Rogério a gente falou Rogério a gente precisa acabar esse negócio vamos ter que acabar logo e vamos seguir em frente e aí a gente teve um monte de estalo muito bom coisas que funcionaram rapidamente isso foi muito bom para o termo do trabalho as rodadas que o Rogério deu elas funcionaram quase que de primeira acho que a gente precisou fazer uns ajustes umas coisas ou outras mas a gente teve muita sorte com os resultados isso eu acho que foi não vou dizer sorte porque não acho que seja sorte o Rogério processou muito esses dados ele trabalhou muito nessas informações e aí a quantidade de dado que ele introduziu na rede deve ter deixado a rede muito inteligente vamos dizer assim então ela conseguiu pegar coisas ali que a gente não pensou isso daqui já de cara eu já imaginei que a gente teria que fazer um monte de ajuste e não precisamos tanta coisa não a gente foi foi seguindo foi fazendo o teste e assim em dois três meses o Rogério conseguiu evoluir o que ele não evoluiu em um ano e meio vamos dizer assim e aí a gente conseguiu entregar a dissertação teve um contratempo ou outro mas faz parte faz parte da carreira de um profissional que trabalha na parte operacional que tem obviamente a família e não vamos esquecer que ano passado não foi um ano fácil como está sendo esse ano a questão pandemia teve um monte de coisa que leva um pai profissional com dois filhos dentro de casa eu vejo que é algo bem complicado mas a gente conseguiu levar o Rogério chegou até o final aqui eu acho que bem eu gostei muito falei para ele cara o resultado está muito bom e aí agora o que eu pedi para o Rogério primeiro faz um curso lá né Rogério para o pessoal aprender como é que faz Python e usa que foi um curso super elogiado o pessoal adorou até hoje o pessoal fica falando bem do curso que tem muita gente que não sabia usar o Python para botar uma figura de satélite hoje tem um curso online que o Rogério fez junto com o Diego e isso funcionou bem para caramba isso é um resultado da CAP ele precisou fazer isso e isso juntou com a questão de estar no Instituto que está dentro da DSA que faz esse tipo de coisa também e tudo deu certo e a segunda parte que o Rogério vai fazer agora é disponibilizar esses códigos eu vou trabalhar com esses códigos dentro ele colocou isso dentro do do Júpiter dentro do Júpiter ele colocou isso dentro do Colab e essas informações vão estar disponíveis para o público se o INPE liberar obviamente hoje a gente vai ter que ver como é que como é que é a política atual né eu não sei se a gente pode liberar um produto assim de imediato isso é uma discussão que eu vou ter com o Rafael o Geuvan o Daniel e quem tiver a frente a ver se acha o Renato que garante hoje e ver como é que coloca esse produto em operação e distribui esse produto para os parceiros né porque certamente vai virar algo que possa ser utilizado e como aquela figura que o Rogério mostrou Rogério aquela figura lá que mostra os quatro métodos o campo diário lá para o dia 22 de fevereiro essa figura foi a que me deixou mais feliz porque eu tinha medo de no final mostrar tipo assim que o resultado estava muito bom porque a gente estava chamando pouca chuva o que acontece porque a maior parte do dado está enviesado para o lado do não chuva vamos dizer assim eu ficava imaginando a gente está dando o resultado certo o Daniel tem muita razão quando falou sobre a média e a questão dos bias quando você tem um resultado muito bom você presta atenção numa coisa com relação a chuva você provavelmente não está estimando muito porque você está colocando muita coisa perto do zero e quando você usa muito dado e faz a média isso fica próximo do erro fica quase zero e o que dá o problema são as grandes chuvas mas as grandes chuvas dão problemas em qualquer metodologia é incrível mas tudo bem faz parte então essa figura eu fiquei muito muito feliz em vê-la porque ela dá uma feição do que é o modelo que foi criado a gente conseguiu reproduzir bem as questões da distribuição de chuva incluindo no modelo atual que é usado hoje no CPTEC isso prova que o modelo desenvolvido apesar de estar em seu modo incipiente ele não está no modo full que eu e o Rogério gostaríamos que estivessem ele está no modo incipiente ele já tem um resultado considerado na minha opinião excelente algumas questões por exemplo está vendo essa bolinha no meio que o Rogério mostrou essa bolinha no meio tem uns pontinhos meio perdidos se o Rogério pudesse dar um zoom a gente poderia enxergar melhor mas vocês vão ver que são estações que o modelo está provavelmente em alguma estação que ele está puxando uma chuva que provavelmente não existe o que é que é isso falta um pouquinho mais de qualidade no dado que a gente pôs de input mas isso são coisas pequenas que dá para resolver com alguma análise estatística por exemplo de proximidade de estação e quantidade de chuva são técnicas já conhecidas então isso aí dá para a gente resolver mas no mais você vê que toda a feição da chuva está bem interessante com relação a algumas questões que foram colocadas com relação ao dado a gente tentou treinar da maneira melhor que a gente achou mas obviamente não é a última a gente vai treinar com outras condições as faixas de chuva é um problema que a gente verificou sim como é que a gente resolve isso a gente resolve isso talvez usando uma segunda técnica de aprendizado por exemplo uma árvore de decisão uma floresta aleatória para poder definir o que seria uma condição um pouco mais intensa para depois usar a rede você usa dois sistemas de aprendizado para construir um produto isso eu estou fazendo com outros estudantes por exemplo o Adriano por exemplo está fazendo isso com o Ryan então tem bastante coisa que a gente pode implementar é um problema que a gente só começou a gente não terminou como o Daniel e os outros falaram tem muito experimento para fazer e obviamente cada experimento pode resultar em um modelo diferente um modelo com melhor ou com pior qualidade isso a gente vai ver no futuro mas agora a gente vai focar num artigo que é para publicar agora e desenvolver e deixar os códigos de uma maneira um pouco mais legível para que seja implementado operacionalmente pelo INPA pelos seus parceiros isso é a grande questão a questão do Rafael que você perguntou sobre a espacialidade da rede porque a gente usou os estados a questão da divisão política porque era mais simples era o que tinha no dado lá e que a gente poderia olha sério a gente tem que separar a gente tem que dividir alguma coisa porque a ideia original era usar por exemplo construir os ciclos diurnos e a partir desse ciclo diurno por exemplo você rodar um sistema de cluster para dividir esses clusters pelo ciclo diurno tem uma parte da dissertação do Rogério que a gente queria fazer e não teve feito e não teve que fazer que é a partir desses resultados criar o ciclo diurno e fazer uma análise de como esses ciclos diurnos variam pelo Brasil por quê? porque o ciclo diurno ele mostra muito das características de massa de ar que entra nessas regiões então por exemplo um ciclo diurno específico existe para a Amazônia como um ciclo diurno específico existe para a região sudeste então esse tipo de coisa é muito interessante eu acho que daria um outro artigo que é analisar essa distribuição do ciclo diurno e a partir disso a partir do análise de cluster por exemplo criar modelos específicos para essas distribuições aí eu acho que a gente vai ter um resultado ainda melhor porque vai estar inserida essa informação dentro do ciclo diurno infelizmente não deu tempo de fazer isso era uma coisa que a gente pensou lá no começo mas agora não deu então o que a gente usou era o que deu para fazer até hoje então é isso que eu queria fazer eu queria agradecer todo o esforço do Rogério toda a paciência porque a gente troca muito e-mail e às vezes a gente faz um pouco paciência conversa mas no final das contas a gente quer o melhor resultado e o melhor para o programa para o aluno e para o ímpio of course então é assim eu queria agradecer todos pelas contribuições tem pontos específicos que alguns de vocês falaram mas eu não vou comentar todos porque é ficar muito longo mas um ponto que o Samuel falou sobre as máximas lá tem dado um valor um erro tão grande isso provavelmente são dados expulsos tem estações ali no meio de São Paulo não sei se não para ver aí que elas sempre tem chuva então tipo assim às vezes o modelo não dá chuva nenhuma e você vai ter 300 perímetros de chuva ali então provavelmente é um dado expulso como é o máximo é um outlier isso estatisticamente eu acho que quando você faz a média até soma mas faz parte foi a estatística que a gente apresentou e o máximo e o máximo mostra qualquer coisa então era isso que eu queria comentar eu acho que eu não tenho muito para falar do texto porque eu sou um dos que ajudou a construir então eu só queria agradecer a presença de todos agradecer as contribuições só vai enriquecer o trabalho e agradecer ao Rogério por todo o trabalho que ele teve no processamento dos dados na escrita e mesmo com criança a todo tempo mesmo com coisas do trabalho ele conseguiu terminar né e parabéns Rogério só não vou dar parabéns final ainda porque ainda falta dar o resultado né mas antecipadamente eu queria agradecer toda a paciência que você teve comigo também obrigado obrigado Alan bom na próxima etapa a gente vai pedir para o Rogério sair Rogério no Zoom eu simplesmente coloco você na sala de espera de novo enquanto a gente faz a deliberação aqui fechada e eu peço que você fique na frente do computador porque daqui a pouco vai aparecer mensagem para você entrar novamente tá bom Rogério sim estamos ouvindo Rogério nós parabéns a banca aprovou o seu trabalho final de mestrado existem duas condições só você tem que fazer uma revisão baseada nos comentários da banca que você vai receber o impresso ou o digital todos nós vamos passar você tem um prazo de 60 dias para isso mas eu sugiro que esse prazo seja considerado como ontem você tente fazer isso o mais rápido possível porque é necessário passar esse trabalho também pela revisão técnica da biblioteca que não vai revisar o conteúdo mas realizar como eu falei para você a forma e eles sempre precisam de um tempo para isso como eu vi alguns problemas lá nas referências que podem parecer coisas simples eu sugiro que você entre em contato com a Ana peço a todos os membros da banca que mandem as anotações o mais rápido possível você comece esse processo de revisão e tente não usar todos os dias do prazo tente fazer isso o mais rápido possível que é importante para você também tudo bem? eu agradeço a todos os membros da banca nós temos uma pequena tradição algumas pessoas gostam disso outras se cabulam mas eu estou vendo vocês todos os membros da banca mas Rogério eu vou tirar uma cópia da minha tela agora tudo bem? tá pronto pronto também aviso os membros da banca que nós estamos com uma nova tradição movida pelos tempos difíceis que estamos vivendo de editar esse vídeo a banca foi gravada nós editamos ele publicamos a apresentação a defesa mas evidentemente não a deliberação onde a gente falou o que bem quis falar então eu agradeço novamente a todos se alguém quiser usar a palavra para fazer mais algum comentário se não parabenizo novamente o orientador e o Rogério desejo sucesso e velocidade nessa última edição nesse último passo para você obrigado aí para todo mundo ok então isso aí parabéns 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 Rogério parabéns aí o orientador também valeu obrigado pelo convite gente ok obrigado Rogério muito obrigado lá na na DCA tem um aluno que vai também começar a trabalhar com redes neurais então eu conto com você para ajudar com isso tá joia pode ir ok manda para nós obrigado pessoal obrigado por tudo aí tchau tchau